Vamos a chamar o item 9, processo 48.500.582.2008.85. Recursos administrativos interpostos pelas empresas Energia Sustentável do Brasil S.A. e Santo Antônio Energia S.A. em face do despacho 3.216 de 2012, emitido pela Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, a SGH, que declarou que a concessionária Santo Antônio Energia S.A. atendeu 3 das 4 condicionantes estabelecidas na nota técnica nº 243 de 2011, restando pendente para aprovação do projeto básico complementar alternativo da usina hidrelétrica Santo Antônio, a anuência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, quanto às questões ambientais correlatas de que trata a cláusula nº 1.2 da licença de operação 1044 de 2011. O diretor relator, o doutor Romeu Dono Dizete Fofino, informo que há pedido de sustentação rural. Em 3 de junho de 2011, a Santo Antônio Energia S.A. submeteu ao análise da ANEL, projeto básico complementar alternativo PBCA da UHS Santo Antônio, contemplando o aumento da capacidade instalada com a adição de 6 novas unidades geradoras e a operação do reservatório em nível constante na cota 71,3 metros. Em 1º de julho de 2011, a SGH realizou a análise do citado projeto por meio da nota técnica 221-2011 e concluiu que os pleitos formulados pela Santo Antônio relativos à ampliação da UHE comprovadamente maximizam a produção energética da cascata do Rio Madeira, mas necessitam de ajuste nos contratos firmados com as concessionárias Santo Antônio e Energia Sustentável para serem viabilizados. Dadas as questões jurídicas adjacentes, essa superintendência decidiu encaminhar os autos para a manifestação da Procuradoria Geral da ANEL. Em 5 de julho de 2011, a Procuradoria, conforme parecer 406-2011, manifestou-se pela necessidade de observança do aproveitamento óbvio do complexo do Rio Madeira como um todo, a fim de aprovar o projeto básico de ampliação que eu contemple de forma sistêmica e pela possibilidade de alteração da cota de operação NA máximo normal sob o ponto de vista estritamente jurídico. Em 8 de julho de 2011, motivada pelo referido parecer, a SGH manifestou-se, conforme nota técnica 243-2011, no sentido de que a aprovação do projeto básico complementar da OH Santo Antônio estaria condicionada a a anuência do IBAMA quanto às questões ambientais correlatas, a anuência da ANA em relação ao atendimento dos prerrogativos de gestão de recursos hídricos, a declaração da S. Antônio de que ela estaria disposta a investir nas seis unidades adicionais independente da decisão do poder concedente em relação à alocação da parcela de ganho energético mencionada e que há aprovação do novo projeto básico da OHE-Giral, que contemple integralmente essa nova condição. Em 28 de julho de 2011, a Energia Sustentável do Brasil solicitou à SGH pronunciamento quanto a aspectos técnicos e jurídicos relacionados ao parecer 406-2011 da PGE e a nota técnica 243-2011 da SGH. Para tanto, a SGH encaminhou tal documento para manifestação da PGE. Em 2 de agosto de 2011, a Energia Sustentável complementou sua posição apresentando argumentos técnicos visando demonstrar a impossibilidade de nova elevação da cota da OHE-Santo Antônio, considerando os impactos causados na OHE-Giral. Em 15 de agosto de 2011, a PGE ratificou os termos do parecer 406-2011. Em 25 de outubro de 2011, a SGH, ao avaliar a viabilidade de se alterar o nível normal de Jusanto da OHE-Giral e faz sobre a elevação da cota operacional da OHE-Santo Antônio para a referência 71,3 metros, verificou a existência de indícios de que o dimensionamento e a estabilidade das estruturas da usina de geral poderiam não estar atendendo os critérios de segurança preconizados na norma brasileira, mesmo considerando o reservatório da OHE-Santo Antônio na cota 70,5. Em 13 de dezembro de 2011, a SGH confirmou as incompatibilidades identificadas no projeto básico da OHE-Giral. Entretanto, após aprofundamento dessa questão e considerando o laudo enviado pela energia sustentável, essa superintendência concluiu que o projeto básico de ampliação da OHE-Giral suporta plenamente a nova configuração que considerou desnecessária a apresentação de novo projeto básico da OHE-Giral para que o projeto complementar da OHE-Santo Antônio fosse aprovado. Em 11 de janeiro de 2012, o IBAMA solicitou a ANEL informações acerca do posicionamento azarado em relação ao projeto básico alternativo da OHE-Santo Antônio, isto é, se houve análise e aprovação do projeto, assim como sob eventuais óbvios técnicos ou formais ainda existentes. Em 24 de janeiro de 2012, a SGH informou ao IBAMA que a aprovação do projeto básico depende do atendimento de quatro condicionantes, entre elas a anuência do IBAMA quanto às questões ambientais correlatas. Em 22 de junho de 2012, o IBAMA manifestou-se de forma favorável ao projeto básico complementar, esclarecendo que essa manifestação não implicava na imediata autorização da implantação do projeto de ampliação da OHE-Santo Antônio, a qual deveria ainda ser precedida pela realização de consulta pública e apresentação de manifestação dos órgãos envolvidos, em especial no que se refere à autorização dos órgãos gestores da unidade de conservação. Em 20 de julho de 2012, a SGH solicitou esclarecimento do IBAMA sobre o alcance do citado posicionamento, em especial considerando o que preconiza a resolução CONAMA nº 23797, com relação à necessidade de emissão de parecer té conclusivo e deferimento ou indeferimento do pedido de licença com a devida publicidade. Em 15 de outubro de 2012, a SGH analisou o projeto básico complementar da OHE-Santo Antônio e decidiu, por meio do despacho 3.216-2012, declarar que foram atendidas três das condicionantes estabelecidas na nota técnica 243, restando pendente para aprovação desse projeto básico a anuência do IBAMA quanto às questões ambientais correlatas de que trata a cláusula 1.2 de licença de operação 1.044-2011. Em 26 de outubro de 2012, a SGH interpôs recursos em faça do despacho 3.216-2012, solicitando a aprovação definitiva do projeto básico complementar apresentado, sem qualquer prejuízo à posterior alteração da licença de operação da OHE-Santo Antônio. Nessa mesma data, a Energia Sustentável apresentou recurso com pedido de efeito expensivo, também em faça da decisão da SGH, requerendo, entre outros, que fosse reconhecida a impossibilidade de aprovação do citado projeto básico complementar. A SGH avaliou os pedidos de reconsideração da Santa Antônia e da Energia Sustentável, concluindo não terem sido apresentados novos elementos ao já considerado em sua análise, e decidiu manter sua decisão. Em 16 de novembro de 2012, não foi concedido o efeito expensivo requerido pela Energia Sustentável. Em 26 de novembro de 2012, fui sorteado o relator do presente processo. Em 17 de dezembro de 2012, solicitei informações ao IBAMA sobre a situação do processo de licenciamento ambiental relativo ao projeto básico complementar da OHE-Santo Antônio. Em 27 de dezembro de 2012, por meio do documento nota conjunta ANA, ANEL e IBAMA, o IBAMA reafirmou que, tendo em vista que a proposta de ampliação da OHE-Santo Antônio prevê a elevação da cota do reservatório, sua aprovação deverá ser precedida de realização de reunião pública e da manifestação dos órgãos envolvidos, no caso FUNAI e FAN e Ministério da Saúde. Em 3 de janeiro de 2013, a Santo Antônio apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela Energia Sustentável. Em 4 de janeiro de 2013, considerando a necessidade de aprofundamento das questões jurídicas relacionadas ao caso, solicitei manifestação da Procuradoria. Em 17 de janeiro de 2013, Santo Antônio apresentou memoriais visando justificar o indeferimento do recurso interposto pela Energia Sustentável. Em 13 de fevereiro de 2013, a Santo Antônio apresentou o ofício do IBAMA, onde esse instituto condiciona a emissão de autorização de supressão de vegetação à aprovação do projeto básico de ampliação do OHE-Santo Antônio. Em 19 de fevereiro de 2013, a Santo Antônio apresentou o parecer jurídico buscando esclarecer a ausência de direito adquirido e de expectativa de direito passivo de indenização por parte da Energia Sustentável. Em 25 de fevereiro de 2013, a Energia Sustentável protocolou manifestação sobre as memoriais apresentadas pela Santo Antônio. Em 26 de fevereiro de 2013, a PGE opinou, por meio do parecer número 104-2013, que a diretoria da ANEL deveria reformar parcialmente o despacho 3.216-2012 para incluir nos condicionantes necessários à aprovação do projeto básico complementar alternativo da Santo Antônio, a necessidade de compensação energética, levando-se em consideração os 56 megawatts que é o OHE-Giral, perderá na hipótese de elevação da cota do OHE-Santo Antônio. Nessa mesma data, a Energia Sustentável protocolou manifestação visando contribuir para a análise das manifestações da Santo Antônio. Em 27 de fevereiro de 2013, solicitei a manifestação da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, da Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, e da Superintendência de Regulação do Serviço de Geração sobre o presente processo. Em 7 de março de 2013, a Santo Antônio protocolou carta motivada pela solicitação de manifestação das áreas técnicas e ainda manifestação acerca do parecer 104-2013 da PGE. Em 8 de março de 2013, as SRG, SCG e SFG recomendaram, por meio de nota técnica 015-2013, conjunto dessas três áreas, condicionar a alteração do nível de montante da OHE-Santo Antônio e a compensação energética da OHE-Giral. Em caso negativo, o nível de operação da OHE-Santo Antônio deveria ser mantido no valor atual de 70,5 metros. Nessa mesma data, a Santo Antônio requeriu que lhe fosse concedido o prazo não inferior a 15 dias para manifestar-se a respeito do posicionamento dessas áreas. Em 11 de março de 2013, a Energia Sustentável apresentou o novo memorial sobre o presente processo. Em 12 de março de 2013, ao considerar razoável o requerimento da Santo Antônio, retirei o processo da pauta da 8ª reunião pública ordinária da diretoria para que essa se manifestasse sobre o posicionamento das áreas técnicas. Em 1º de abril de 2013, a Santo Antônio apresentou sua manifestação em relação à nota técnica, que já mencionada, de 0,15, solicitando o afastamento das considerações contidas nesse documento. Em 11 de abril de 2013, a Energia Sustentável encaminhou carta a Santo Antônio com copre para anel, solicitando que essa passasse a informar que a elevação da cota da OHE-Santo Antônio, com o rebaixamento rápido da instalação de mais 4 unidades geradoras, e agregará ao sistema menos de 105 megawatts médios, não se ouvidando do montante energético que deveria ser indenizado à OHE-Giral. Durante os meses de março e abril de 2013, realizei diversas reuniões com os agentes, buscando uma possível alternativa de solução negociada para o presente processo. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o doutor José Paulo Sepulveda Pertence, representante da empresa Santo Antônio Energia S.A. Obrigada. 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 objeto de autorização expressa da ANEA. Mas disso não se trata. Despida-se despida-se das controvérsias de fato o que resta são meras questões de direito. A existência de direito subjetivo da geral à exploração dos remansos ou sequer de expectativa de direito a tanto e de direito à compensação financeira sobre a suposta frustração dos ganhos de sua concessão a Santo Antônio. Basta a leitura do recurso interposto pela geral. nele a fora-renitência em questões de fato superadas tudo gira em torno da afirmação da existência de direito subjetivo à concessão de parte da exploração dos remansos ou a reparação de sua perda. para negar uma ou outra pretensão se tempo houvesse seria mais que suficiente a leitura de dois magistrais pareceres trazidos pela Santo Antônio. A do exaustivo estudo do professor Gilberto Berenice e o magistral parecer de Antônio César Palio Peluso ex-ministro do Supremo Tribunal. Em ambos uma premissa inquestionável. A raia das águas desveladas pelo refinamento do estudo conjunto feito pelas duas concessionárias alheios e posteriores ao inventário prévio não se incluem efetivamente não se incluem no objeto de nenhuma das duas concessões das hidrelétricas projetadas do Rio Madeira. Constituem assim malgrado as concessões de bens públicos da União de uso especial por particulares a título de concessão ou permissão de que induvidosamente não é titular a geral como não era titular a Santo Antônio. De logo acentuam os dois juizconsultos que a participação da geral em conjunto com a Santo Antônio no restudo dos remansos não lhes dá qualquer preferência no direito à concessão do potencial respectivo. Sua vez acentua o ministro César Peluso em parte significativa das conclusões de seu parecer. A atribuição de ganhos energéticos oriundos da exploração do potencial hidráulico intestinal deve ser decidida à luz do critério do aproveitamento ótimo da capacidade geradora do complexo do Rio Madeira para mediante a repartição proposta pela Saesa criar as condições necessárias à produção de 416 MH que representa a meta do resultado mais profícuo às necessidades coletivas. E nisto não fica anel enquanto órgão competente da administração pública margem alguma de escolha perante os dados técnicos e controversos da matéria submetida à sua alta deliberação porque esta não é rigor discricionária na acepção tradicional da existência de certo espaço de liberdade nos limites expostos pela norma jurídica porque se para o caso já está definido o alcance do aproveitamento máximo ótimo cujo conceito não é apenas dinâmico mas citacional foi apurado com base em elementos de uma situação nova revelada por estudos supervinientes do Remanso então o comportamento por adotar é único e pois vinculado o ato decisório a ANEEL tem dever jurídico de para garantir as condições de aproveitamento ótimo aprovar o projeto complementar da Santa Antônia se o não cumpre conclui o ministro Peluso viola a constituição e as leis cometendo grave desvio de poder um ensaio de conciliação o conflito entre as duas concessionárias acerca da exploração do Remanso parecer derradeiro da Procuradoria Geral sugere uma solução solomônica outorga da concessão do potencial novo a Santo Antônio compensada porém pela própria Santo Antônio a título de reparação desta a geral da suposta perda de ganho que ele adiviria da inovação é elementar porém que a ideia de compensação não é preciso insistir é elementar é primário pressupõe a existência de obrigações de titularidades contrapostas ora é evidência que uma das partes a geral não tem e o demonstram os pareceres de César Peluso e de Gilberto Bercovitch não tem nenhuma delas direito algum contra Santo Antônio se esta por ato unilateral da administração se fizer concessionária das águas desveladas pelo refinamento do estudo dos remas alude-se para lastrear a ideia de reparação a uma expectativa de direito seja contra Santo Antônio seja contra a administração pública elementar no entanto que frustração de expectativa de direito não resulta da frustração de simples expectativa de direito não resulta direito algum a reparação qualquer parte parecer Peluso evidencia que não cabe cogitar na hipótese sequer de simples expectativa de direito mas quando muito de mera expectativa de fato acentua o ministro Peluso para se reconhecer a alguém uma posição de expectativa de direito e isso é elementar é indispensável o que sem se terem ainda completado pelo menos pelo menos já se tenham começado a realizar os fatos ou atos cujo conjunto ou somatório compõe o suporte fático da regra jurídica cuja incidência lhe atribuia certo direito subjetivo ora já se viu que em relação ao potencial novo resultante do refinamento do estudo dos remansos nenhuma das duas concessionárias tem expectativa tem direito e muito menos começo de reconhecimento de direito subjetivo à concessão trata-se de bem público da união de uso especial cuja concessão ou permissão depende de decisão unilateral da administração pública seguida da licitação razões meramente alentadas bastariam na exiguidade do prazo dessa sustentação a solução da controvérsia que reclama solução imediata sabem os senhores diretores para não inviabilizar temporal e economicamente o empreendimento ainda quando não estivesse cada um respaldado pelos acachapantes arraziados da Santo Antônio e dos pareceres oferecidos é com essas rapidíssimas considerações que se espera o desprovimento do recurso da da energia sustentável e o provimento do recurso da Santo Antônio para que conforme os pareceres dos órgãos técnicos competentes tudo fique condicionado apenas a manifestação do Ibama muito obrigado a vossos convido o doutor Lucas Bajo para fazer a sustentação representando a empresa energia sustentável do Brasil e o doutor Lucas terá 12 minutos e 40 12 minutos e 40 segundos para sua sustentação igual o tempo que usou Santo Antônio obrigado bom boa tarde senhor diretor geral demais diretores senhor procurador geral senhor secretário geral senhoras e senhores tanto o direito quanto a regulação elas não podem estar não podem estar dissociados dos fatos toda a solução desse problema parte necessariamente de uma correta delimitação dos fatos em especial sobre a origem dos ganhos energéticos aqui discutidos é nesse sentido que a presente apresentação trará elementos de fato elementos jurídicos elementos regulatórios e técnicos que apontam para uma solução de impossibilidade de aprovação do projeto básico complementar de Santo Antônio sem compensação integral a SBR isso porque esse projeto básico complementar de Santo Antônio importa na elevação da cota operacional da usina e essa elevação da cota operacional irá impactar irá capturar parte dos ganhos energéticos que foram verificados exclusivamente a partir da mudança do eixo da UHE geral e essa lógica foi toda corroborada por não menos do que cinco áreas técnicas a SGH na sua primeira manifestação a SCG a SRG a SFG e a Procuradoria Geral então como veremos aqui esse assunto essa apresentação traz três tópicos principais é a origem dos ganhos energéticos para que se estabeleça uma relação de causa e efeito a alocação desses ganhos energéticos a partir de todos os elementos ali constantes e os impactos e prejuízos que a UHE geral sofrerá em caso de elevação da cota de Santo Antônio e ao final faremos uma breve conclusão pois bem esse ponto é importante na medida em que Santo Antônio tem sustentado toda a sua tese numa premissa fática Santo Antônio tem dito que esses ganhos energéticos partem única e exclusivamente de estudos de remanso que foram feitos em conjuntos como se estudos de remanso pudessem criar um novo potencial Santo Antônio diz que estudos de remanso levam a um novo potencial não licitado não pertencente a nenhum dos dois empreendedores e que portanto deveria ser arbitrado pela agência e pelo ministério e EPR no entanto senhores essa questão já foi examinada as áreas técnicas da agência já disseram mais de uma vez primeira nota técnica 221 da SGH e depois a nota técnica conjunta SRG SG SFG que os ganhos energéticos decorrem exclusivamente da mudança de eixo eu não ia ler mas eu vou ler porque esse assunto se tornou um assunto importante pode-se afirmar que o fator responsável pelo incremento do potencial energético associado ao dinadiral esse comparado ao de viabilidade foi a mudança de eixo cuja decisão guardou plena conformidade com as cláusulas contratuais firmadas por ambas as usinas assim olha o detalhe essa energia não se trata de novo potencial hidráulico mas apenas de um refinamento dos cálculos decorrentes é para isso que servem os estudos de remanço então portanto a premissa de SAI está equivocada porque os estudos de remanço servem apenas para melhor contabilização do ganho energético vinculado a alteração do eixo da OHA geral simplesmente não existe um novo potencial um novo aproveitamento a ser licitado e nesse contexto a solução do problema passa necessariamente por uma solução de normalidade por uma solução daquilo que tem sido feito reiteradamente pela agência reguladora dentro do contrato dentro da licitação dentro das práticas reiteradas em especial dentro das a uma resposta que a própria agência deu ao empreendedor antes de participar da licitação e aqui entramos na alocação do ganhos energéticos e para isso será necessário passar e eu peço a paciência aos senhores um pequeno e breve histórico de questões que aconteceram antes do processo porque a solução desse processo depende essencialmente do conhecimento desses fatos pois bem lá em 2002 a ANEL aprovou os estudos de inventário definindo aqui os elementos estruturantes desses dois empreendimentos na época Santo Antônio estava na cota 70 destaco que esses estudos foram feitos por Furnas e Obrebrecht que compõem hoje a SPE de Santo Antônio depois disso esses estudos de viabilidade foram aprovados novamente pela ANEL em 2007 e em 2007 e 2008 foram realizados os leilões quando se estabeleceram as condições contratuais de contorno o que é isso? é a limitação de uma usina sobre a outra há dois potenciais em cascatas e eles estão necessariamente um limitando o exercício de um potencial igualmente e o que Santo Antônio pretende sem qualquer otimização sem qualquer investimento em estudos sem qualquer risco Santo Antônio pretende simplesmente elevar a sua cota de operação ali em 70 no original já foi elevada para 70 e meio por uma conversão de marco do IBGE mas ele pretende agora simplesmente elevar a sua cota de operação reduzindo a queda de geral e portanto afetando a exploração do aproveitamento de elétrico que foi concedido veja-se que antes de participar do leilão o empreendedor Grupo Suess que integra o ASPE de Energia Sustentável formulou um questionamento à comissão de licitação está lá confirmar que o cálculo de energia segurada de geral será considerado que a UTE Santo Antônio irá operar na elevação 70 que é o valor máximo de sua cota de operação exceto em situações excepcionais máximo e a resposta o nível de operação de Santo Antônio está definido no EVTE e no respectivo de licitação nesse contexto o empreendedor estudou o assunto estudou o projeto e participou do leilão e formulou o seu bid sagrando-se vencedor com um deságio impressionante e extremamente significativo ato contínuo o empreendedor que atua por conta e risco dentro do regime de produção independente de energia formulou um pedido de mudança nesse projeto assumindo aqui portanto riscos nesse projeto novo postulando alteração do eixo do barramento veja-se que ao empreendedor que assume riscos é por uma questão de causa e efeito necessário atribuir a ele os ônus e os bônus dos riscos que ele assume especialmente em produção independente de energia nessa análise do projeto e aqui uma questão muito interessante a ANEL ao aprovar o projeto estabeleceu as condições em que deveriam ser observadas primeiro otimizações são desejáveis mas elas devem respeitar os elementos estruturantes níveis de juzante e montante e mais não podem afetar empreendimentos na bacia esse pedido foi aprovado pela agência e nos termos da cláusula quarta do contrato ela integra o contrato de concessão ou seja todos os direitos decorrentes da mudança de eixo todos os benefícios e os ônus decorrentes desse novo projeto estão e integram o contrato de concessão por força de cláusula contratual já existente na época da licitação nesse sentido senhores há aqui uma modificação aprovada pela NEL que foi incorporada ao contrato mais do que isso há uma segunda modificação aprovada pela NEL que ampliou as unidades geradoras que igualmente entrega o contrato o empreendedor portanto acima de tudo tem direito sim a exploração do seu aproveitamento de elétrico nos termos do seu contrato de concessão e mais ele tem direito sim a revisão de sua garantia física porque nos termos da portaria 861 de 2010 essas alterações aprovadas pela NEL já consolidadas no contrato de concessão representam fato relevante para fins de revisão de garantia física o que ainda não aconteceu somente por causa dessa discussão aqui mas já deveria ter acontecido há bastante tempo e o empreendedor tem sofrido prejuízos por não participar do leilão em razão dessa discussão toda mas e agora olhando o lado de Santo Antônio quando Santo Antônio participou do leilão e aqui uma questão importante que limita a pretensão de Santo Antônio de elevar pura e simplesmente a sua cota operacional sem qualquer rebatimento ou compensação a geral consta lá na nota técnica 15 de 2007 que fundamentou o voto da diretora juíza na aprovação digital de Santo Antônio que do ponto de vista de engenharia todos tem certa liberdade de otimização desde respeitados elementos estruturantes relativos aos níveis daga e operacionais ou seja senhores permitir que Santo Antônio simplesmente leve a cota de sua operação comercial representa flagrante sem qualquer compensação representa flagrante ofensa ao edital de licitação em benefício de um empreendedor e em detrimento dos outros que participaram ou poderiam ter participado do leilão e em afronto portanto também a isonomia ainda o tópico sobre os prejuízos esse tópico também se tornou importante porque Santo Antônio está controvertendo os prejuízos Santo Antônio tem dito que uma vez preservada a garantia física calculada na portaria 26 de 2011 em geral não sofreria nenhum prejuízo aqui senhores há um erro um equívoco conceitual porque a concessão otorgada a geral não é uma concessão de garantia física é uma concessão para exploração de um aproveitamento hidrelétrico e nele todos os seus direitos e todos os seus deveres e ônus que lhe são submetidos garantia física é um aspecto comercial que integra a concessão mas não limita a concessão nem muito menos a exploração do aproveitamento elétrico como um todo mas a própria portaria 26 de 2011 fixa uma garantia física provisória consta lá nos considerandos e consta no dispositivo que isso é feito considerando essa discussão toda a garantia física foi calculada em 71.3 dado que havia a pendência do julgamento dessa questão e portanto só por isso o empreendedor já não teria direito naquele momento a usufruir a garantia física calculada com 70,5 aí o prejuízo que ele vem suportando desde aquela época e mais a elevação da cota operacional afeta e isso é inegável a exploração do aproveitamento elétrico como um todo a prova disso é a nota técnica da EPR realizada em novembro de 2011 que simulou a garantia física das usinas em três cotas 70, 70,5 e 71.3 veja bem a elevação da cota de Santo Antônio afeta os parâmetros de cálculo da garantia e portanto afeta a própria garantia física para a geral de 70,5 para 71,3 um prejuízo estimado em quase 57 megawatts médios somado a elevação de 70 para 70,5 que ainda estaria pendente de confirmação teremos um prejuízo maior de 90 médios concluindo a ideia corroborada por todas as áreas técnicas de Santo Antônio e geral atualmente concorda com ela é a adoção de um conceito regulatório muito razoável e nesse contexto mais do que razoável decisivo é um conceito que adote a otimização do aproveitamento mas respeitando os contratos como um direito e um interesse legítimo portanto a geral pede que a agência preserve o seu direito de exploração do contrato encaminhando o MME aos dados para a publicação da garantia física considerando a operação de Santo Antônio na cota 70,5 que essa garantia física aculada conforme a EPE seja consolidada no contrato de concessão e que portanto seja reformado o despacho 3216 incluindo como condicionante necessária a aprovação do projeto básico complementar de Santo Antônio o dever da respectiva concessionária de compensar a perda energética ser suportada por geral até o final das concessões e por fim que essa compensação não afete em absolutamente nada a liberdade comercial geral com a preservação do lastro da UHE não importando o prejuízo de qualquer natureza dessa concessionária muito obrigado posição da procuradoria a procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 104 de 2013 já destaco aqui que isso é uma questão muito difícil para para a regulação porque uma análise jurídica que ela obrigatoriamente tem que ser interrelacionada com aspectos técnicos é equivocado uma percepção de que é possível extrair daqui uma questão jurídica prévia da qual vão emanar aí consequências da ordem técnica eu acho que qualquer tentativa de examinar essa questão sobre uma questão puramente jurídica vai implicar em uma análise insuficiente dessa questão que está sob debate aqui hoje e portanto simplificações para tentar reduzir essa discussão jurídica a questões típicas da dogmática do direito como existir ou não existir direito adquirido se é um direito adquirido versus uma expectativa de direito essas questões podem servir para questões mais triviais do direito privado e até mesmo do direito administrativo mas certamente seriam dicotomias insuficientes para subsidiar o direito regulatório que pode até não ser ainda um ramo autônomo do direito mas que certamente envolve além de questões do direito administrativo e do direito constitucional como ramos do direito público o direito regulatório ele certamente exige uma conjugação com aspectos de direito econômico empresarial ambiental e sem dúvida uma interdisciplinariedade com questões da engenharia da física e sem dúvida o direito regulatório ele busca também atingir as boas práticas regulatórias então uma análise jurídica no campo do direito regulatório ele exige uma análise mais sofisticada do ponto de vista jurídico do que simples dicotomias tradicionais do direito e outra questão preliminar importante é que não tem aqui posicionamentos técnicos ou jurídicos consolidados pela agência a diretoria está se deparando pela primeira vez com a com a análise da elevação da cota de de Santo Antônio de setenta e meio para setenta e um ponto três até então que existiam eram opiniões ou da procuradoria ou de notas técnicas nem nenhum despacho da SGH ainda existia definindo essa cota então não há falar que estamos aqui rediscutindo questões já consolidadas dentro da agência então é sobre esse aspecto que a procuradoria foi chamada a examinar uma consulta do diretor relator que entendeu que o parecer anterior da procuradoria o parecer 406 de 2011 ele seria insuficiente para analisar essa questão e de fato quando nós fomos revisitar o parecer entendemos que ele também era insuficiente ele não analisava por completo todas as discussões que emanam dessa situação o parecer ele afirma que o aproveitamento ótimo é dinâmico isso é fato no nosso parecer nós reafirmamos essa constatação que o aproveitamento ótimo de fato é dinâmico e ele deve considerar sem dúvida o melhor aproveitamento da cascata e também entendeu que seria possível a alteração da cota de Santo Antônio desde que aprovado pela ANEL também em relação a isso não se discute isso está no contrato de concessão de Santo Antônio a alteração de cota como elemento estruturante do contrato de concessão é possível desde que aprovada pela ANEL a questão é saber quais são os limites que a administração se depara para essa definição se ela tem uma tela em branco para simplesmente buscar essa redefinição ou se ela de fato tem algumas limitações e a questão principal do ponto de vista jurídico é a discussão quanto ao aproveitamento ótimo e aqui nós temos claramente duas visões jurídicas bastante distintas do que se é o que significa buscar o aproveitamento ótimo a definição legal que de fato diz a lei 9074 em relação ao aproveitamento ótimo no artigo 5º é que não é possível a licitação se ela não for precedida da definição do aproveitamento ótimo está aqui no parágrafo segundo nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem a definição do aproveitamento ótimo pelo poder concedente então de fato o que a lei determina é que a licitação não pode ser feita sem a prévia definição do aproveitamento ótimo isso tem um motivo especialmente no no campo do direito regulatório é no momento da licitação que a administração emite sinais para os agentes e ao emitir sinais para os agentes de alguma maneira ela se autolimita na sua discricionalidade e a ANEL definiu o aproveitamento ótimo da cascata do rio Madeira fez isso no despacho 817 de 2002 e esse despacho definia dois aproveitamentos nessa cascata Santo Antônio com nível de montante de 70 metros e uma potência aqui definida geral com nível de montante de 90 metros e uma potência aqui também definida então na verdade a administração definiu o aproveitamento ótimo antes da licitação como de fato é o que deveria ter feito e ao lançar os editais para fazer essa licitação ela também emite sinais e as boas práticas regulatórias elas também exigem que a administração respeite os sinais que elas passam para os agentes os estudos de viabilidade foram feitos a partir dessas premissas definidas no aproveitamento ótimo e as duas licitações foram feitas com esses elementos estruturantes então os anexos do edital dizia quais eram os elementos estruturantes e o que efetivamente era o objeto da licitação que era nível de reservatório potência mínima e vazão se a gente olhar aqui em cada um deles por exemplo Santo Antônio definia lá o nível de reservatório de 70 metros uma capacidade mínima instalada de 3.150 megawatts e a vazão do vendedor 84 mil metros cúbicos por segundo então a cada ato a administração vai restringindo o seu espaço de atuação o seu espaço de discricionalidade a partir do momento que se faz a licitação não se pode mais falar em redefinição do aproveitamento ótimo a lei não não deu essa competência para a ANEL a partir porque a lei exige que a definição do aproveitamento ótimo seja antes da licitação a partir do momento que se faz a licitação o que se fala em otimização do projeto licitado ou em máxima expressão energética de um aproveitamento ótimo então feita a licitação assinados os contratos de concessão o que ambos os agentes vão buscar isso é lícito é uma máxima expressão energética do aproveitamento ótimo e essa questão aqui é o ponto de fundamental discordância a procuradoria entende que aqui não se está definindo redefinindo o aproveitamento ótimo aproveitamento ótimo foi definido em 2002 aquele da resolução 817 o que se discute aqui é a máxima expressão energética daquele aproveitamento ótimo ou seja o que se discute aqui é o direito do empreendedor de otimizar o seu seu projeto por isso a administração não tem o direito subjetivo de ver aquele todo aquele potencial eventualmente descoberto ser aproveitado a administração tem o direito subjetivo de ver aproveitado aquele aproveitamento ótimo e por isso que não pode ser imposto ao empreendedor que otimize o seu projeto o empreendedor dele só pode ser exigido que implemente aquele projeto que foi licitado mas ele tem o direito subjetivo de otimizar o seu o seu projeto então não se pode falar aqui que administrar que a decisão aqui é um direito da união de ver aquele aproveitamento explorado o direito da união já foi exercido no momento da licitação o aumento do aproveitamento licitado é o contrário é um direito subjetivo do empreendedor e cada um vai 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 explorar e buscar esse melhor aproveitamento a partir dos elementos estruturantes do seu projeto licitado do seu edital e naturalmente se observa também do aproveitamento ótimo e o aproveitamento ótimo já foi definido para ambos no caso concreto aqui é importante a gente traçar uma definição de linha do tempo estabelecendo claramente quais são os fatos é mais fácil chegar à conclusão jurídica então o primeiro momento em uma definição de linha do tempo foi a definição do aproveitamento ótimo isso foi feito lá em 2002 o segundo momento foi os estudos de viabilidade e esses estudos de viabilidade foram submetidos a ANEL depois disso ocorre a licitação e os editais estabelecem para ambos os empreendimentos quais são os parâmetros no momento da licitação de geral há um questionamento para a comissão de licitação de qual seria o nível de montante de Santo Antônio e a resposta da comissão é óbvia o nível de montante de Santo Antônio é o nível do aproveitamento ótimo definido na portaria na resolução 817 mais uma vez a administração emite sinais então encontra-se aqui nesse fato uma queda uma queda líquida por parte de geral e uma legítima expectativa de explorar essa queda depois geral propõe a ANEL uma alteração do eixo ao fazer uma alteração do eixo encontra-se uma queda ainda maior do que aquela que eventualmente tinha sido encontrada há uma legítima expectativa de geral de dar o melhor aproveitamento energético dessa queda posteriormente são feitos novos estudos de remanso esses novos estudos de remanso mostram uma queda ainda maior desse aproveitamento de geral mais o sinal emitido e uma legítima expectativa de aproveitamento dessa queda maior depois geral pede para a ANEL uma motorização adicional e essa motorização adicional é aprovada mais uma vez a administração emite um sinal e gera uma legítima expectativa de que aquela nova motorização aprovada vai ser explorada com aquela queda que foi encontrada com o deslocamento do eixo e com os novos estudos de remanso e de fato há uma exigência de que esse investimento seja feito mesmo que essa queda máxima não seja posteriormente confirmada pela administração mas não há nenhuma preclusão ou renúncia à discussão há apenas uma uma sinalização de que essa questão seria definida depois como está sendo definido agora e a exigência nesse ato da SGH de que o nível de juzante deveria respeitar o aproveitamento ótimo a gente volta na divergência de premissa não estamos aqui definindo redefinindo o aproveitamento ótimo então não tem que se comparar a queda de geral com o o estudo de viabilidade licitado para saber se ele tem direito ou não a expressão dessa queda porque a queda uma queda líquida em métodos não foi o objeto da licitação então a alteração do projeto básico de geral não sugeria que essa queda poderia ser para Santo Antônio então a partir dessa percepção o que a gente percebe é que existe uma legítima expectativa de aproveitamento dessa queda quando a administração emite esses sinais aprova a alteração do eixo do barramento no despacho 201 de 2009 e quando permite ampliação do número de máquinas e da potência instalada então a percepção que o nosso modelo regulatório aqui ele é calcado numa regulação por incentivos então dessa percepção se tira que os direitos titularizados e as legítimas expectativas elas merecem uma proteção por parte do órgão regulador sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica então restringir essa queda de geral por qualquer motivo representaria uma violação dos direitos da SPR e essa restrição mereceria ser compensada chama atenção aqui até pela fala da SAESA que nenhuma das partes teria direito subjetivo a esse aproveitamento e que isso seria uma decisão unilateral da administração se é assim então não há falar em direito também de Santo Antônio de aprovação do seu projeto básico complementar da forma como foi colocada e nem se trata de redefinição de aproveitamento ótimo então se nenhuma das partes teria um direito subjetivo a ANEL também teria que procurar a melhor solução regulatória que preserve as melhores práticas regulatórias então seja no campo da análise jurídica como fez a procuradoria ou seja no campo da decisão da melhor prática regulatória entendemos que há aqui uma legítima expectativa que merece proteção pelo regulador por isso a conclusão da procuradoria é que se deve buscar conciliar esses interesses uma maior expressão desse aproveitamento ótimo com a elevação da cota de Santo Antônio desde que compensado a perda de queda líquida de aproveitamento de redução por parte de geral inicialmente é relevante contextualizar historicamente a presente discussão nesse sentido verifica-se que os estudos de inventário hidrelétricos do Rio Madeira foram aprovados em 16 de dezembro de 2002 identificando as usinas de geral e Santo Antônio lembro que os estudos de inventário devem considerar não apenas os aspectos técnicos mas também os econômicos ambientais e de uso múltiplo dos recursos hídricos tal perspectiva é que enorteou a evolução de propostas preliminares para implantação de um único empreendimento no Rio Madeira para os estudos de inventário aprovados contemplando dois aproveitamentos a partir do inventário foram aprovados os estudos de viabilidade das usinas de geral e Santo Antônio em 30 de março de 2007 a UHA e Santo Antônio foi objeto do leilão 05-2007 já a UHA e geral foi licitada no leilão 05-2008 destaque nessa ocasião a comissão de licitação respondeu questionamento informando que o nível de operação da UHA e Santo Antônio era aquele definido no estudo de inventário técnico econômico EVTE e no respectivo edital de licitação o projeto básico da UHA e Santo Antônio foi aprovado em 21 de agosto de 2008 e em 9 de setembro de 2009 foi aprovado o seu projeto básico consolidado em 4 de junho de 2009 foi aprovado o projeto básico da UHA e geral contemplando a alteração do local de seu barramento em 29 de julho de 2011 foi aprovada a revisão do seu projeto básico prevendo a implantação de 50 unidades geradoras cabe destacar que em 1º de março de 2011 essa diretoria aprovou o terceiro termo adjetivo ao contrato de concessão de geração número 1 de 2008 celebrado entre a União e a Santo Antônio de modo a adequar a cota operacional do reservatório da UHA de Santo Antônio para elevação de 70,5 metros nesse contexto é que a Santo Antônio apresenta a proposta de alteração do seu projeto básico contemplando a adição de 6 unidades geradores e a operação de seu reservatório na cota 71,3 é interessante destacar ainda nesse breve histórico os principais parâmetros energéticos associados às diversas etapas descritas anteriormente esclareço que os valores a seguir referem-se à energia firme não proporcionando valores idênticos ao da garantia física mas fornecendo uma boa aproximação assim conforme dados da SGH a energia firme originalmente associada à licitação da UHA geral ainda considerando a UHA de Santo Antônio operando na cota 70 metros era de 1873 megawatts médio considerando já a correção da cota a expectativa de ganho energético com a mudança de eixo era pequena da ordem de 12 megawatts médio entretanto com os melhores dados associados às condições de remanso e com a motorização adicional o ganho seria da ordem de 254 megawatts médios cabe destacar que tal ganho ainda que não tenha sido o motivador da alteração do local do barramento só foi possível devido a esse fato com relação a GAS Santo Antônio a geração esperada considerando a operação da cota 70,5 é de 2.117 megawatts médio se for considerada apenas a motorização adicional o ganho energético seria da ordem de 45 megawatts médio já com a operação na cota 71,3 o ganho seria de 203 megawatts médio entretanto essa situação traria uma redução da energia firme da OEA geral da ordem de 49 megawatts médio em termos de garantia física essa redução seria de aproximadamente 57,3 megawatts identificada ao longo do processo pelo termo energia controversa ainda preliminarmente a análise dos recursos apresentados destaco que após ter retirado o processo da pauta da oitava reunião público ordinária da diretoria a pedido da Santo Antônio realizei a pedido de Santo Antônio na retirada do processo da pauta então após isso realizei reuniões com as duas partes horas separadamente horas de forma conjunto e contando ainda com a presença da Eletrobras na pessoa do seu presidente buscando construir um eventual acordo acerca da alocação da referida energia controversa tal iniciativa deveu-se a busca de uma solução definitiva para o caso visando evitar uma possível futura judicialização da questão o que retiraria esta discussão da esfera administrativa com a possibilidade de estender o presente conflito por um período indeterminado apesar dos esforços realizados por todas as partes claro por mim por Santo Antônio energia sustentável pela própria Eletrobras tal encaminhamento não apresentou os frutos esperados e dessa forma trago o processo nesse momento para a deliberação dessa diretoria colegiada ao analisar o projeto base complementar alternativo da OES Santo Antônio por meio da nota técnica 221 2011 a SGH concluiu que transcrevo e vou ler alguns trechos da nota técnica inicial a 221 da SGH não obstante o nível de informação sobre os quais se define o aproveitamento órgão seja dinâmico no tempo as condições e regramentos firmados quando da licitação dos dois aproveitamentos do Rio Madeira sobrepõe-se a eventuais pleitos de modificação que interfiram nesses mesmo que legitimamente motivados pelo natural avanço conhecimento sobre os parâmetros em questão prossegue a nota técnica dizendo que o aproveitamento ótimo do Rio Madeira definido por ocasião da aprovação do seu estudo de inventário teve suas premissas posteriormente ratificadas na licitação e nos contratos dos dois empreendimentos assim na atual fase em que se encontram os projetos qualquer ganho adicional para o sistema deve basear-se no interesse específico de cada um respeitadas integralmente as condições do contorno em vigor os pleitos formulados pela SAE relativos à ampliação da OVH Santo Antônio comprovadamente maximizam a produção energética da cascata do Rio Madeira mas necessitam de ajuste nos contratos firmados com a concessionária com as concessionárias SAE e energia sustentável para serem viabilizados ato vinculado prossegue a SGH na sua nota técnica dizendo que na hipótese de não se concretizar o mencionado acordo entre as concessionárias restam as possibilidades de cada concessionária ampliar suas usinas segundo seus próprios interesses respeitadas as condições de contorno hoje vigente cujas decisões possivelmente estão atreladas à questão alocativa relacionada ao ganho de energia existente no canal de fogo da UER-Giral a deliberação dessa matéria em consonância com decisão proferida pela diretora e colegiada da ANEL deverá ser feita junto ao Ministério de Minas e Energia foi a síntese da nota técnica inicial da SGH de número 221 considerando as questões jurídicas imprista em tal análise a SGH solicitou o pronunciamento da Procuradoria a qual se manifestou por meio do parecer 406 de 2011 pela e também em resumo o parecer da Procuradoria conclui que pela necessidade de observança do aproveitamento ótimo do complexo do Rio Madeira como um todo a fim de aprovar o projeto básico de ampliação que contemple de forma sistêmica e possibilidade conclui lá a Procuradoria naquele parecer pela possibilidade de alteração da cota de operação NA máximo normal proposta pela Santo Antônio para 71,3 metros sob o ponto de vista estritamente jurídico uma vez que a previsão é de talícia e contratual que permite a alteração das características técnicas condicionada à prévia anuência da ANEL isso foi em síntese o parecer da Procuradoria entretanto esse próprio documento continha a ressalva de que se limitou a nasce de possibilidade de alteração da cota do reservatório da Alvarez Santo Antônio uma vez que essa alteração foi objeto do projeto complementar apresentado pela Santo Antônio motivada por esse parecer a SGH revisou seu posicionamento uma vez ter considerado que a manifestação da Procuradoria expôs que poderia ser alterada exclusivamente a critério da agência respeitando-se a prerrogativa do aproveitamento ótimo a cláusula contratual que disciplina os limites operativos sobre os quais o reservatório da Alvarez Santo Antônio deve estabelecer-se nesse sentido destacou que a SGH essa consideração reforma o entendimento que esta superintendência no caso a SGH vinha tendo sobre essa condicionante e configura cenário distinto para a solução do problema de otimização posto tal consideração conduziu a publicação da nota técnica 243-2011 onde a SGH concluiu que a aprovação do projeto básico complementado da Alvarez Santo Antônio dependeria apenas das quatro condicionantes citadas anteriormente nesse voto quais seja a doença do IBAMA quanto as questões ambientais correlatas a doença da ANA em relação ao atendimento das prerrogativas da gestão de recursos hídricos declaração da SIDE que ela estaria disposta a investir nas seis unidades adicionais independentemente da decisão do poder concedente em relação a alocação da parcela de ganho energético mencionado e a aprovação de novo projeto básico da Alvarez Giral que contemple integralmente essa nova condição então a SGH evoluiu no seu entendimento após ouvir da procuradoria com relação a segunda condicionante a ANA emitiu a resolução 92 de 19 de abril 2012 e 167 também de número 167 14 de maio de 2012 e 535 17 de setembro de 2012 deferindo o pedido de alteração da outorga do direito de uso dos recursos hídricos da OHE Santo Antônio nos termos pleteado pela Santa Antônio assim a SGH observou que essa condicionante foi plenamente atendida com relação a terceira condicionante Santo Antônio em 13 de julho de 2012 declarou sua disposição em investir na adição de seis novas unidades geradoras da OHE Santo Antônio condicionou entretanto sua declaração a ratificação do cálculo da garantia física preliminarmente realizada pela IPE as respectivas condições de venda dessa energia nos próximos leilões de ambiente de contratação regulada e a viabilidade econômica nesse caso a SGH considerou a condicionante atendida uma vez que a declaração realizada pela Santa Antônio apoiava-se em cálculos de garantia física já processado com relação a quarta condicionante após a exaustiva análise e considerando laudo encaminhado pela energia sustentável que atesta que os coeficientes de segurança nos cálculos de dimensionamento de estabilidade da UHA geral atendem aos requisitos das normas técnicas brasileiras e dos critérios de projeto a SGH considerou desnecessária a representação do projeto base da UHA geral uma vez que o projeto base de ampliação dessa usina suporta plenamente a operação da UHA Santa Antônia na cota 71,3 por fim a SGH considerou não ter sido atendida condicionante relativa ao processo de licenciamento ambiental e publicou o despacho 3.216 de 2012 destaque que até esse momento não havia sido formalizado nenhum ato decisório da agência sobre a questão contra esse último ponto é que se insuja Santo Antônio a qual entende que a anuência prévia manifestada pelo IBAMA atenderia a mencionada condicionante já a energia sustentável questionou em seu recurso a possibilidade de alteração da cota de operação da UHA Santa Antônio requerendo que seja reconhecida a impossibilidade de aprovação do projeto base complementar submetido pela Santa Antônio na medida em que o arranjo técnico pretendido não poderia ser realizado nessa fase de implantação do empreendimento bem como afeta prejudicialmente a UHA geral em relação ao recurso então da energia sustentável ela afirma que os fundamentos que impedem a aprovação do projeto base da UHA Santa Antônio foram devidamente reconhecidos e apontados pela SGH em sua nota técnica 221-2001 nesse sentido a parte inicial do recurso intercurso consiste basicamente na citação literal de vários trechos da referida nota técnica observando que a SGH manifestou-se clara e objetivamente no sentido de que eventual redução da cota dependeria de um acordo com a energia sustentável do contrário as otimizações de projeto deveriam ser realizadas dentro das condições de contorno estabelecida para cada concessionário considera também que a SGH foi induzida a alterar seu posicionamento por um parecer equivocado da PGE isso prossegue a energia sustentável no seu recurso ao final aponta a suposta violação a seu contrato de concessão e cita precedentes do processo deliberado por essa diretoria que supostamente embasaria embasaria o seu posicionamento vislumbrando que a questão em debate possui contornos jurídicos e regulatórios que necessitam ser aprofundados solicitei manifestação tanto da PGE quanto das SRG SCG e SFG sobre o assunto com relação ao parecer de número 104 da PGE o segundo parecer PGE inicialmente teceu alguns comentários com relação ao seu parecer anterior esclarecendo que a questão que ele fora submetida foi restrita a um ponto bastante específico dos autos do processo e por essa razão a resposta foi igualmente limitada ao âmbito da consulta nesse contexto é que se deve compreender tal parecer juridicamente adequado em sua lógica interna porém não aderente a todos os fatos presentes nos autos do processo ponderou ainda a PGE que esse parecer não analisou quais seriam as eventuais repercussões que a aprovação do novo projeto básico apresentado pela Santo Antônio poderia trazer para a concessão da UER geral conforme se observa de ressalva então registrada e que não esclareceu se a busca pela otimização do aproveitamento do horto do rio Madeira compromete ou não a disposição do contrato de concessão da UHE geral em seguida a procuradora geral reconheceu que o conceito de aproveitamento ótimo é dinâmico sendo por vezes necessário revisões com vistas a incorporar novas condições de contorno existentes tanto no que diz respeito aos aspectos tecnológicos de geração de energia elétrica quanto as questões ambientais e de uso dos recursos hídricos no entanto deve-se ter presente que mesmo a revisão da partição de quedas definida dos estúdios inventários em busca do aproveitamento ótimo dinâmico apenas pode ser realizada se houver respeito aos direitos preexistentes considerou também que a presente discussão trata da otimização de projetos básicos constante do estudo de inventário já aprovados assim não se está em busca de novo aproveitamento ótimo o que se busca ao momento são as otimizações possíveis nos projetos básicos no momento das otimizações dos projetos básicos a ANEL deve respeitar os direitos já consolidados pelo leilão dos potenciais e pela assinatura dos contratos de concessão assim a PGE verificou que os direitos titularizados pela energia sustentável cristalizados no edital de leilão no contrato de concessão e na aprovação do seu projeto básico com a mudança do eixo da usina serão restringidos na medida em que a elevação do reservatório da OH Santo Antônio impactará a queda líquida da OH geral e consequentemente a garantia física associada ademais observou que não foi licitada uma queda expressa em metros mas sim um potencial hidráulico os elementos estruturantes dos editais consoante o anexo 2 são os níveis do reservatório a capacidade mínima a ser instalada e a vazão do vertedor nesses termos considerou legítima a expectativa de ver aproveitado a queda líquida obtida quando a administração aprova tanto a alteração do eixo do larramento quanto a ampliação do número de máquinas e potência instalada finalmente a PGE observa que é de interesse do país a máxima geração de energia elétrica entretanto não se pode esquecer que também é supremo interesse nacional o respeito aos contratos a segurança jurídica das relações e a estabilidade regulatória assim conseguir-se conciliar a máxima geração de energia elétrica com respeito aos contratos no momento em que a Santo Antônio se comprometer a indenizar a energia sustentável pela perda energética decorrente da elevação da cota da OVS Santo Antônio para 71,3 metros caso isso seja economicamente viável essa compensação poderia mitigar caso haja viabilidade econômica nessa operação a ANEL tem o dever de chancelar autorizando a elevação da cota da OVS Santo Antônio com a condição de indenização a energia sustentável pela perda energética assim sendo verifico que a evolução da ANAS por parte da Procuradoria está alinhada com a posição original da SGH exposta em sua nota técnica primeira de número 221-2011 dessa forma entendo que se a ANAS da PGE tivesse sido realizada naquela ocasião com a profundidade com que foi realizada nesse momento talvez não houvesse razões para a alteração da posição anterior da SGH talvez com relação às notas técnicas que demandei a opinião técnica das três áreas regulação concessão e fiscalização da geração além da ANAS técnica realizada pela SGH e do posicionamento jurídico apresentado pela PGE identifiquei como pertinente a realização de análise complementar pelas três áreas objetivando agregar a presente análise uma visão voltada mais para as questões regulatórias envolvidas aqui não se estava evidentemente discutindo a questão eminentemente técnica porque isso é competência e já fez muito bem a SGH por sua relevância para o caso em questão transcrevo a seguir trecho da manifestação conjunta das áreas técnicas apontadas então diz lá a nota que ainda que o ótimo seja função de uma série de condições dentre elas a econômica que variam com o tempo não poderiam as decisões dos investidores ficar submetidas a eventuais alterações do aproveitamento ótimo ao longo do tempo devido a alterações nas condições que definem razão pela qual o que deve prevalecer é aquele estabelecido quando dá a realização do leilão portanto quando dá a realização do leilão estava definido o aproveitamento ótimo e a potência mínima para cada um dos eixos no entanto é relevante pontuar que o modelo de leilão foi desenhado para permitir que os interessados realizem modificações na concepção de referência estudo de viabilidade de modo a ofertar o menor preço pela energia a ser comercializada dada a autonomia conferida as condições de contorno delineadas no edital de licitação e nos estudos base devem ser robustas para garantir segurança e credibilidade ao certame e principalmente para construção e operação do empreendimento que envolve investimento de grande monto assim ao ser conferida a outorga pode e deve o concessionário evitar todos os esforços que possibilitem extrair a maior quantidade de energia possível do potencial hidráulico que ele foi outorgado e assim foi feito pela energia sustentável ao propor o deslocamento do eixo do barramento fato que possibilitou a ampliação da potência instalada da UHA geral o que ratifica a percepção de que os benefícios advindos dessa alteração devem ser usufruídos pela energia sustentável visto que esse comportamento se mostra compatível com o modelo de outorga sobre o regime jurídico de produtor independente de energia elétrica prossegue a nota técnica conjunta das áreas dizendo que levando-se em consideração que o ganho de energia em discussão versa sobre a nova alocação do agar geral não se tratando portanto de novo potencial hidráulico a energia sustentável devem ser atribuídos eventuais ganhos de otimização de geração de energia elétrica pois é dela a propriedade resultante da exploração do potencial hidráulico a ela otorgada as áreas técnicas continuam a sua análise observando que a exploração do potencial hidráulico se dá em prol do interesse público assim havendo uma alternativa que agregue mais energia ao sistema o poder público deve persegui-la com o devido respeito aos interesses de terceiros dispositivos dos editais de concorrência e clausas contratuais conclui dessa forma que a elevação do nível de montanha do agrega de Santo Antônio que maximiza a produção energética da cascata é possível desde que haja compensação ao agregiral passo a análise então na análise dos recursos em questão deve-se destacar inicialmente que a atual discussão só se faz presente por causa da efetiva competição verificada quando os leilões da usina do Rio Madeira tal competição é o fator que permite que o aspecto da modicidade tarifária se materialize no processo listatório nesse momento além dos benefícios já de vindo da otimização do projeto base geral identifica-se novo potencial para maximização da geração de energia nas usinas do Rio Madeira pela proposta de revisão do projeto base ao ver Santo Antônio esclareço ainda que os elementos constantes dos autos que apoiam de forma mais relevante o posicionamento a ser apresentado a seguir são a nota técnica 221-2011 da SGH o parecer 104-2013 da PGE e a nota técnica conjunta 015-SRG-SCG-SFG ainda nesse sentido entendo que os posicionamentos manifestados no parecer 406-2011 da PGE e por se basear nesse último na nota técnica 243-2011 se encontram superados dessa forma considerando as contribuições citadas identifico correto o entendimento de que o aproveitamento ótimo é aquele definido nos estudos de inventário e que alterações na definição do aproveitamento ótimo são realizadas necessariamente por revisões do estudo original as quais devem ser aprovados por esta agência nesses termos o que se verifica no presente caso é uma proposta de otimização do projeto básico aprovado o que é uma consequência natural e mesmo desejável do atual modelo de listação tais otimizações conforme mencionado devem respeitar os direitos das partes afetadas reforça tal entendimento a disposição da lei nº 974-95 que estabelece que nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem a definição do aproveitamento ótimo definida em sua concepção global pelo melhor eixo do barramento arranjo físico geral nível de água operativos reservatório e potência integrante da alternativa escolhida para divisão de quedas de uma bacia hidrográfica tal alternativa é aquela aprovada pela ANEL nos estudos de inventário ou seja não cabe falar em aproveitamento óleo que não seja aqueles aprovados nos estudos de inventário e em suas revisões cabe pontuar que o novo estudo de remanso veio apenas a identificar de forma mais apurada qual o exato valor da queda líquida do novo local do eixo de geral conforme exposto na nota técnica ou junta já mencionada se a alteração do eixo não atendesse as condicionantes do edital o ônus de tal mudança recairia integralmente sobre a energia sustentável assim ao se deparar com o benefício não é razoável que não se usufrua dele nesse sentido cabe esclarecer que a carta protocolada pela energia sustentável manifestando seu interesse na ampliação do hr geral independentemente da questão alocativa atrelada ao ganho energético existente no canal de fuga dessa usina não caracterizou sua renúncia à chamada energia controversa tal fato se deu na verdade por exigência da SGH para possibilitar a aprovação da revisão do projeto base sem adentrar no mérito da alocação dessa parcela de energia situação enfrentada agora no presente processo esse procedimento também foi observado no caso da OHA de Santo Antônio ademais o despacho 3.104 de 2011 que aprovou o projeto base da OHA geral estabeleceu que um nível normal de juzante deve respeitar o aproveitamento ótimo da cascata do Rio Madeira conforme citado acima o aproveitamento ótimo é aquele definido no estudo de inventário o que no presente caso significa a operação da OHA de Santo Antônio na cota 70,5 já considerando a correção efetuada a cota de 71,3 não consta do inventário aprovado e assim não pode ser considerado como aproveitamento ótimo em seu sentido formal mas apenas como uma otimização desse aproveitamento assim é válida a expectativa de energia sustentável de ser respeitado desse parte da aprovação do seu projeto básico assim considerando o esclarecimento prestado no leilão da OHA geral onde foi assegurado que a cota de operação da OHA de Santo Antônio seria aquele do estudo de inventário e do edital aprovação da alteração do local do barramento dessa usina fato de responsabilidade única exclusivamente da energia sustentável e que permitiu a maximização da geração de energia nas usinas do Rio Madeira e ainda os argumentos apresentados pela PGE verificam como legítima a expectativa da energia sustentável de aproveitar a queda líquida obtida nesse momento cabe comentar a posição da Santo Antônio de que a empresa de pesquisa energética a EPE já haveria se pronunciado no âmbito de sua competência em favor do seu projeto base complementar na verdade o cálculo da garantia física pela EPE se deu sobre a chamada energia incontroversa que é aquela associada ao HE geral com o HE Santo Antônio operando na cota 71,3 como não há disputa sobre essa energia tal cálculo foi realizado para possibilitar a participação da OHE geral no leilão a menos 3 de 2011 entretanto a EPE deixa claro a existência de uma parcela de energia controversa cuja questão alocativa ainda estava pendente de definição o que é objeto do presente processo de todo exposto concluo que a alteração da cota da OHE Santo Antônio é possível mas deve estar necessariamente vinculada a compensação de geral pela redução em sua geração tal decisão é a que melhor traduz o interesse nacional representado pelo respeito aos contratos pela segurança jurídica das relações e pela estabilidade regulatória outra questão a ser enfrentada é a alegação da Santo Antônio de que o recurso da energia sustentável considerado seus itens de 1 até o 128 não deveria ser conhecido por ter sido esgotada a esfera administrativa uma vez tratar de temas já discutidos e decididos por esta agência desde 2011 além de buscar rever posicionamento jurídico externado pela PGE há mais de um ano nesse sentido lista relação de nove notas técnicas e um parecer que representaria decisões já tomadas lembro que notas técnicas e parecer são instrumentos que não possuem caráter decisório único ato decisório sobre o presente questão é o despacho da SGH com relação ao qual recorrem ambos os agentes assim não há que se falar que a esfera administrativa encontrasse exaurida sobre as demais manifestações e memoriais protocolados pela Santo Antônio não identifico nenhum argumento que não tenha sido enfrentado pela PGE ou que tenha o condão de alterar argumentos aqui apresentados cabe também comentar as cartas protocoladas pela Santo Antônio onde essa requer o posicionamento expresso e autônomo das superintendências a recorrente parece ignorar o fato de que todas as manifestações da superintendência desta agência são autônomas ademais cabe apenas ao diretor relator decidir quais são as áreas que devem ser ouvidas ao analisar qualquer processo na sua fase de instrução compete ao relator conduzir a instrução do processo e a ele compete decidir quem ouvir por fim apesar de a solicitação para a manifestação das áreas ser realizada de forma concisa essas têm acesso a todo o teor dos processos para buscarem formar sua melhor convicção esclarecido esse ponto chega a questão da forma de ressarcimento nesse sentido verifico que a forma mais adequada para tanto observando a sugestão das áreas técnicas e a inclusão é a inclusão de aditivo ao contrato de concessão da UGES Santo Antônio prevendo a obrigação de celebração de um contrato sem ônus para a UGES geral cedendo o montante de 57,3 negócios médios de garantia física que formará lastro para a UGES pelo prazo de vigência do concessão da UGES geral deixo claro que tal proposição não guarda nenhuma relação com a definição das garantias físicas dos empreendimentos atribuição essa de competência exclusiva do Ministério de Minas e Energia e visa basicamente apresentar as condições que tornam possível a aprovação do projeto básico complementar da UGES Santo Antônio observando as competências e atribuições dessa agência entre elas a de gerir os contratos de concessão estabelecida no inciso 4 artigo 3 da lei 9.427 de 1996 finalmente não é demais reforçar o entendimento de que a proposta de ampliação da capacidade de geração novel de Santo Antônio consequente aumento da geração nas usinas do Rio Madeira deve ser muito bem recepcionada pelos benefícios intrínsecos que a envolve mas sua implantação deve se dar respeitando-se as regras contratos direitos vigentes com relação ao recurso administrativo interposto pela Santo Antônio em seu recurso a Santo Antônio insurde-se contra o entendimento da SGH de que a condicionante relativa a necessidade de anuência do IBAMA quanto as questões ambientais correlatas para aprovação do seu projeto básico ainda não foi atendida a recorrente considera que o cumprimento da condicionante se deu com a obtenção da anuência prévia ambiental do IBAMA em 22 de junho de 2012 o que permitiria que a ANEL aprovasse o projeto básico complementar sobre essa questão cabe resgatar preliminamente a manifestação do IBAMA ao senhor juiz da 5ª Vara Federal de Sessão Judicial de Rondônia em 22 de julho de 2012 em ação movida pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Rondônia por considerarem que a operação na cota 71,3 traria grande dano ambiental nessa manifestação esse instituto afirmou que até aquele momento a Santo Antônio não havia efetuado solicitação formal requerendo licenciamento do projeto básico complementado ao H.S. Santo Antônio tal informação foi ratificada em contestação apresentada no âmbito desse processo em 27 de setembro de 2012 ademais o IBAMA esclareceu nesses documentos que o projeto deveria ser submetido ao rito do licenciamento ambiental exigido pela condicionante geral 1.2 da licença de operação no 1044 de 2011 que diz essa condicionante que quaisquer alterações no empreendimento deverão ser precedidas de anuência do IBAMA nesse contexto deveriam ainda ser providenciadas consulta pública e manifestação dos órgãos envolvidos em especial no que se refere ao posicionamento dos órgãos gestores de unidade de conservação por fim o IBAMA informou que concedeu apenas uma anuência preliminar o que significa somente que poderá analisar o pedido futuro a Santo Antônio por outro lado manifestou-se nesse mesmo processo no sentido de que o IBAMA já havia atestado a viabilidade ambiental da ampliação do H. Santo Antônio por meio dos pareceres técnicos 40 e 68 de 2012 o próprio juízo entretanto observou que a simples anuência preliminar do IBAMA com os termos do projeto básico complementar não se revela suficiente para reconhecer como exaurida a pretensão inicial dos autores nem que tal ato tenha o condão de autorizar por si só a elevação da cota de operação do reservatório em seu recurso a Santo Antônio reafirma seu entendimento de que a manifestação do IBAMA cumpre a exigência ambiental para aprovação do projeto básico complementar nos exatos termos da nota técnica 243 do SGH manifestou-se também no sentido de que só é possível o licençamento ambiental para ampliação do empreendimento quando detiver o direito de exploração do potencial energético adicional concedido pela ANEL tal posicionamento teria sido referendado pelo IBAMA com a expedição da anuência prévia de forma a dirimir quaisquer dúvidas a respeito do processo de licençamento ambiental projeto básico complementado ao Rio de Santo Antônio solicitei informações atualizadas sobre esse processo ao IBAMA que informou que o requerimento formal do licenciamento do projeto básico complementar da UHS Santo Antônio consta registrado no respectivo processo que a aprovação do projeto básico complementar deverá ser precedida da realização de reuniões públicas e da manifestação dos órgãos envolvidos assim como da autorização dos órgãos gestores de unidades de conservação e que o pedido de manifestação dos órgãos envolvidos e a divulgação da reunião pública somente serão feitos após a apresentação de todas as informações documentos e estudos solicitados pelo IBAMA nos pareceres TEC 40 e 68 de 2012 fica claro portanto que o licençamento ambiental necessário relativo ao projeto básico complementado ao Rio de Santo Antônio ainda não foi obtido superado esse ponto cabe analisar a possibilidade de aprovação desse projeto básico pela ANEL condicionada a posterior anuência sobre as questões ambientais pelo IBAMA cabe lembrar que a prática do processo de análise da SDH é prática emitir uma nota técnica ou despacho afirmando que o projeto encontra-se apto para aprovação documento esse que os órgãos ambientais utilizam para se certificar da situação do projeto e só então anuir com o licenciamento ambiental pertinente o que permite a posterior aprovação do projeto pela ANEL esse procedimento visa evitar uma eventual circularidade com relação a quem deve se pronunciar primeiro o ANEL ou o órgão ambiental com a segurança oferecida pela manifestação da SDH o órgão ambiental possui os elementos necessários para proceder a emissão do licenciamento ambiental o que possibilita a ANEL retomar o processo de aprovação nesse caso não havendo necessidade de alteração do projeto básico por questões ambientais esse é aprovado sem novas avaliações tal procedimento está alinhado com o que dispõe a resolução 395-98 que estabelece que o projeto básico será objeto de avaliação quanto a obtenção do licenciamento ambiental pertinente essa disposição deve ser essencialmente a possibilidade de alteração do projeto básico em decorrência de condicionantes ambientais que podem ocasionar alterações no arranjo e na própria localização da usina com o licenciamento ambiental emitido tem-se a convicção de que o projeto aprovado é o que de fato tem as condições técnicas econômicas e ambientais de ser implantado nesse contexto a decisão da SGH mostra-se coerente com a prática exercida nos últimos anos por aquela superintendência entretanto o processo em questão possui particularidade que exige uma reavaliação dessa prática no presente caso de maneira diversa da maioria daqueles relacionados com a alteração de características técnicas de centrais hidrelétricas ao agresso de santo antônio já é detentora de licença de operação e conta com avançado estágio de implantação das obras dessa forma a análise do projeto básico complementar pelo órgão ambiental terá como consequência provável apenas a aprovação ou não das alterações pretendidas sem acarretar ajuste no projeto da usina que o diferencia daqueles já analisados pela ANEL verifico que a resolução 39598 não prevê tratamento adequado para situações como essa nesse contexto torna-se mais razoável utilizar a figura da aprovação condicionada com sua eficácia atrelada à doença do órgão ambiental ao projeto básico protocolado na ANEL dessa forma a aprovação de fato do projeto básico complementar só ocorrerá após a obtenção do censamento ambiental pertinente e desde que não haja nenhuma alteração no projeto protocolado na ANEL e que foi alvo de análise da SGH na remota hipótese do projeto básico complementar ter de sofrer alguma alteração a aprovação perderia sua condição de eficácia e retornaria para avaliação da SGH o resultado final alcançado por qualquer uma das alternativas é exatamente o mesmo mas o procedimento proposto traz como benefício o fato de eliminar uma etapa do processo que seria necessidade de nova análise e a emissão de novo ato pela ANEL após a doença do órgão ambiental nesse sistema a conclusão de todo o processo é alcançada de forma mais ágil e menos burocrática com a economia processual sem prejuízo para qualquer interessado e de forma alinhada com o interesse público de promover a celeridade na aprovação do projeto de geração de energia justificando assim sua aplicação reforço que nenhuma obra poderá ser realizada antes da doença formal do IBAMA dada a condição estabelecida na própria licença de operação dessa forma analisando os pleitos de ambos os agentes entendo que o projeto básico complementar de Santo Antônio pode ser aprovado de forma condicionada tendo sua eficácia atrelada à anuência do IBAMA quanto às questões ambientais correlatas e à inclusão de aditivo do contrato de concessão do Algué em Santo Antônio prevendo a obrigação de celebração de um contrato sem ônus para o Algué em geral cedendo o montante 57,3 de negócios médio de garantia física que formará laço para o viagem geral pelo prazo de vigência de sua concessão passo portanto ao dispositivo do exposto do que consta do processo mencionado voto do voto conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pelo Santo Antônio que solicitou que fosse reconhecida a impossibilidade de aprovação do projeto básico complementar submetido pela Santo Antônio conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Santo Antônio que requeriu que fosse considerada atendida condicionante ambiental apontada na nota TEC nº 242.001 do SGH aprovar o projeto básico consolidado alternativo da Aguaia Santo Antônio condicionado a sua eficácia A a anuência do IBAMA quanto às questões ambientais correlatas e B a exclusão de aditivo no contrato de concessão do Aguaia Santo Antônio prevendo a obrigação de celebração de um contrato sem ônus para o Aguaia geral cedendo o montante 57,3 megóte média de garantia física que formará laço para o Aguaia geral pelo prazo de vigência de sua concessão é o voto em discussão Oi vamos lá vou começar bom eu vou fazer aqui uma tentar ser breve mas fazer tentar externar aqui minha compreensão do que está sendo discutido tem um aspecto que é controverso e efático depois de realizadas as licitações e assinados os contratos de concessão identificou-se um ganho energético que não havia sido detectado nos estudos de inventário acho que isso é controverso discutir-se se esse ganho energético deriva da mudança do deslocamento do eixo da barragem de geral ou se decorre do estudo de remanso eu acho que não é necessário para a solução do caso discutir a questão de saber de onde veio esse ganho o fato é que veio um ganho que não se identificava no momento da licitação e que não é possível alcançar na prática sem que os dois contratos de concessão sejam alterados isso é que é importante frisar para que esse ganho seja de fato materializado os dois contratos de concessão precisam ser alterados a questão que vem é que um desses contratos já foi alterado no caso de geral que inclusive participou de um leilão para fazer ampliação de sua usina o parecer da procuradoria eu acompanho o parecer quase que na íntegra com exceção de um ponto mas eu acompanho o parecer no que delimita o alcance do aproveitamento ótimo entendo que ele é de fato um dever de persecução a ANEL deve perseguir o aproveitamento ótimo até o momento em que se aprova o estudo de inventário e que se faz a licitação depois disso não ele passa a ser um vetor é óbvio que nós devemos buscar sempre maior ganho energético para o sistema mas não é mais o dever normativo que está lá plasmado na lei 9074 então acompanho a procuradora em relação a esse raciocínio ou seja Santo Antônio não tem o direito a que se faça a alteração de característica técnica elevando sua cota para 71.3 ou seja não há um direito adquirido de Santo Antônio é óbvio que esse pleito é formulado e nós temos que avaliá-lo mas a decisão nós vamos tomar considerando todas as circunstâncias então não tem esse direito de Santo Antônio automático e aí geral é quem defende mais a questão do direito adquirido por ter passado lá por uma nova aprovação de projeto básico a procuradoria menciona que caso se eleve a cota de Santo Antônio para 71.3 e é possível essa elevação o edital permite não pode haver afetação de direitos esse é o ponto em que se ampara a procuradoria e concordo não pode haver mesmo afetação de direitos agora a questão está em saber quais são de fato os direitos de geral geral parte da premissa e defende que teria direito aos 200 vou aqui achar o número acho que 250 e 3.7 megawatts médios que decorreria da ampliação de suas máquinas e geral defende isso como um direito lembro para que geral alcance eventualmente todo esse ganho energético precisa ampliar o número de máquinas que está previsto no contrato de concessão eram 44 passam a ser 50 o projeto básico de fato foi aprovado o projeto básico de geral e aí então o geral defende que em razão de ter sido aprovado esse direito teria então se incorporado ao seu patrimônio jurídico direito a esses 256.3 megawatts de energia mas quando a gente vai para a nota técnica que conduziu o despacho de aprovação do projeto básico ela é expressa em pelo menos três parágrafos no sentido de que a aprovação não tem qualquer alcance no que diz respeito a alocação do ganho energético ou seja a nota técnica sabia a SGH sabia naquele momento que havia uma parcela que seria controversa e a controvérsia existiria no momento em que a cota de Santo Antônio eventualmente se elevasse e por saber disso a SGH fez a ressalva de que aquela aprovação não significava apropriação em favor de geral do ganho energético que ela perseguia isso está expresso na nota técnica eu até separei aqui o negócio que durante tudo que eu ouvi eu fui levantando tanta coisa que eu já não estou com dificuldade de achar mas isso está exposto em três parágrafos pelo menos da nota técnica inclusive na sua recomendação final em convergência com isso o ministério quando editou a portaria autorizando que a ampliação de geral fosse licitada também fez a ressalva de que somente seria passível de comercialização naquele leilão de energia nova em que haveria a comercialização da ampliação a parcela incontroversa que a época se estabeleceu se não me engano em 209 megawatts aí me corrigem se eu estiver errado então não há direito a adquirir de geral isso se depreende com facilidade da nota técnica que conduziu a aprovação do seu projeto básico e também da portaria do ministério que mais uma vez permitiu que houvesse a comercialização tão somente daquilo que fosse incontroversa então direito adquirido não há a procuradora mencionou tem que se respeitar os direitos previstos no contrato no edital de fato o que se licitou foi um aproveitamento que seria explorado com 44 máquinas e isso está previsto no anexo 2 do edital de geral que tem lá os elementos estruturantes e qualquer alteração no anexo precisa de concordância da ANEL enquanto não houver a concordância da ANEL não há que se falar nesse direito houve a concordância da ANEL para alteração no projeto básico mas com a ressalva de que aquilo não implicaria o ganho energético porque ainda havia uma questão que nós deveríamos discutir relativa à elevação da cota de Santo Antônio e a ressalva feita pela SGH não foi para resguardar os interesses de Santo Antônio foi para resguardar os interesses do sistema porque a melhor configuração para o sistema se alcança com Santo Antônio operando na cota 71.3 então esse direito adquirido de geral não consigo identificar para identificá-lo a gente teria que não ler a nota técnica da SGH a nota técnica que embasou a aprovação do projeto básico reformulado de geral também teríamos que não ler a portaria do ministério que fez a ressalva de que o ganho energético de geral por hora estaria adstrito àquilo que era incontroverso então não há o direito adquirido de geral indo então para Santo Antônio há o direito a operar na cota 71.3 não há a possibilidade de fazermos essa aprovação agora um direito e Santo Antônio defendeu isso ao longo do processo Santo Antônio defende que nós deveríamos aprovar essa elevação porque isso seria o exigido para se buscar o aproveitamento ótimo mais uma vez aí eu concordo com a procuradoria o aproveitamento ótimo é um dever de persecução que se faz até o momento da licitação nesse momento ele para por duas razões o dever óbvio que nós podemos ter isso como um vetor passa a ser um dos valores que nós devemos ter em tela quando vamos tomar a decisão de alocação mas o dever para no momento da licitação por duas razões a primeira como o aproveitamento ótimo é dinâmico e isso também não se discute ele se altera ao longo do tempo há um momento que se precisa fazer um corte porque do contrário o empreendedor sequer consegue começar a obra porque quando ele for começar com um mês de obra talvez já tenha mudado o aproveitamento ótimo e a segunda razão e a mais importante é porque nós temos que precisar exatamente quais os custos ou nós temos que precisar o cenário para que o agente possa estimar os custos em que ele vai incorrer para empreender então a gente tem que fazer esse corte do contrário há risco enorme de qual vai ser efetivamente o custo a ser incorrido para que haja implantação do empreendimento então faz-se um corte para que haja a delimitação do cenário e a estimativa de custos e isso contém riscos contendo riscos a gente contém a precificação deles então essas as duas razões pelas quais o aproveitamento ótimo ele precisa ser perseguido até o momento em que se faz a aprovação do inventário e se realiza a licitação depois disso nós não estamos obrigados a aprovar o projeto de Santo Antônio na cota 71.3 independentemente de qualquer outro cenário independentemente de qualquer outra circunstância envolvida no processo então aqui o entendimento que eu tenho desse caso e óbvio que eu tive que fazer a leitura dele para ter condições hoje de votar porque não é simples a questão a aparecer da procuradaria foram dois os dois muito bem embasados várias notas técnicas as partes trouxeram argumentos consistentes ambas o voto do relator mostra isso não é um caso simples a compreensão que eu tive é que a gente tem que passar por questões jurídicas como essa de saber se geral tem ou não o direito adquirido e eu acho que não temos que passar também pela questão jurídica de saber qual o alcance do dever normativo de persecução do aproveitamento ótimo e eu entendo que ele cessa o dever cessa no momento em que se realiza a licitação fica mais uma vez a busca do aproveitamento ótimo como um vetor como um valor que nós devemos ter em consideração mas não é algo mais impositivo a gente tem que ponderar com outros valores envolvidos e aí chegamos na situação com base em que tomar essa decisão porque passamos por questões jurídicas para delimitar qual o cenário a vista do qual a gente tem que decidir agora a decisão a ser tomada não se escora em fundamento jurídico nós temos que tomar uma decisão regulatória e o regulatório ele pressupõe o jurídico mas ele vai além e aí eu pedi para a SGH fazer um levantamento dos cenários e o que ficou identificado foi o seguinte as partes buscam um aproveitamento de 456.5 Santo Antônio busca 202.8 Geral busca 253.7 456.5 é o somatório do que seria o ideal para cada qual das partes exato é verdade aqui em megawatts médios é verdade energia firme mas o total possível em energia firme não é 456.5 é 407.1 ou seja nós não temos como atender as expectativas e os interesses que estão aqui postos porque isso não é fisicamente possível há uma frustração global ou seja a diferença entre o que as partes conjuntamente buscam e o que é possível há uma frustração de na verdade 11.8 a gente consegue apenas 89.2% daquilo que as partes buscam aí como resolver isso aí não tem questão jurídica doutor eu sugeri uma alternativa aqui que seria a seguinte como geral fez o deslocamento do eixo há um risco envolvido e por consequência ela tem que se apropriar do eventual ganho atrelado a esse risco aí eu lembro um ponto que é o seguinte esse deslocamento de eixo se fez sobretudo para se buscar uma redução do custo de obra de engenharia porque com esse deslocamento o custo o investimento realizado na obra seria menor o doutor Dini já me explicou isso eu não lembro o termo técnico exato mas isso propiciou um ganho de engenharia e era isso que se buscava e o que nós analisamos na época o que a agência analisou e eu aqui não estava é se isso comprometeria a capacidade de geração e verificou-se que não em momento algum lá se cogitou quando se aprovou esse deslocamento que haveria um ganho energético associado não era isso que se buscava e não havia esse risco envolvido óbvio que geral no seu íntimo poderia até pensar isso e ter isso como norte mas o que se analisou lá não foi isso o que nós analisamos é se a capacidade de geração estaria preservada e nós identificamos que sim não nos comprometemos nós agência com atribuir um eventual ganho energético decorrente dessa alteração de deslocamento a quem fazia o deslocamento não houve isso mas ainda que a gente seguisse essa linha de atribuir o ganho a quem deu causa a alteração nós não estamos cuidando mais de questão jurídica é um critério regulatório que nós poderíamos escolher mas o critério regulatório que eu acho que a gente deve escolher e a gente entra um pouco até em teoria dos jogos é o seguinte o ótimo para o sistema é alcançar os 407.1 e para que os 407.1 se alcance sejam alcançados a gente precisa que os dois empreendam não basta um só empreender aqui tem uma situação um pouco distinta porque um já empreendeu mas eu acho que a gente tem que tomar essa decisão considerando que os dois eventualmente não tivessem empreendido qual seria a decisão que nós tomaríamos caso nenhum dos dois tivesse empreendido e caso nós quiséssemos que os dois empreendessem e nós alcançássemos então esse ganho energético adicional para o sistema de 407 MW dado que o que as partes querem somadas não cabe dentro do que o sistema pode propiciar fisicamente eu acho que o que nós deveríamos fazer e aqui mais uma vez é a teoria dos jogos porque a gente não sabe exatamente qual a conta que as partes fazem com a taxa de retorno que as partes exigem para fazer investimento a gente não sabe isso então exige um pouco de estratégia de nossa parte então o que eu acho que a gente deveria fazer considerar essa frustração que houve que é de não é 11 é 10.8 ou seja a gente só consegue 89.2 do total que as partes buscaram eu acho que a gente deve pegar esse percentual e aplicar naquilo que as partes buscaram e com isso a gente faz a equalização da frustração que as partes tem a gente faz uma equalização disso de maneira tal eu pedi para que a SGH fizesse essa conta a SGH fez uma conta um pouco mais elaborada do que a minha porque a SGH considerou também um fator que eles chamaram de disposição de investir que aí compara a potência não é isso com o ganho energético associado de cada qual dos interessados eu fiz uma conta mais direta eu peguei quanto cada parte queria e apliquei 89.2 em cada uma com isso chegou ao seu seguinte cenário 180.9 para Santo Antônio que queria 202.8 então ficaria com 180.9 e geral ficaria com 226.3 mais uma vez aqui é uma sugestão regulatória para a solução do tema que as questões jurídicas elas são superadas e a gente tem que chegar em uma decisão que é regulatória e aí não tem determinação jurídica para que seja A ou seja B como no cenário real a geração se dá 203 negócios médios em Santo Antônio 204 em geral Santo Antônio teria que fazer o que se chamou de compensação embora juridicamente de fato o ministro pertence tenha razão quando pondera que não é propriamente uma compensação sobre o ângulo jurídico mas uma alocação de lastro chamemos assim Santo Antônio como gera 203 geral fica só com 204 mas geral com essa equalização de frustração de expectativas teria 226 então o que ocorre é que Santo Antônio aloca em favor de geral 22.3 negócios médios é a minha sugestão para o caso mais uma vez passamos por questões jurídicas acho que não tem direito adquirido geral não tem direito adquirido Santo Antônio também não tem direito absoluto a que façamos essa alteração no momento em que nós se nós estivéssemos hoje julgando os dois pleitos de alteração a gente olharia os casos e identificaria que o ideal seria que ambos fizessem os empreendimentos e para tanto a gente teria que tomar uma decisão que estimulassem ambos a fazer e aqui nós estamos no campo da regulação regulação por incentivo e aí nesse sentido eu acho que a gente deve fazer uma equalização da frustração até por uma questão de psicologia cognitiva e economia comportamental que aí a frustração é idêntica ninguém ganhou mais ninguém perdeu mais do que ninguém e com isso acho que os ânimos se pacificam e essa controvérsia que tem se verificado desde o início do processo ela talvez consiga arrefecer não ir a juízo e a gente tem a solução para esse caso que acho que é o que é mais importante para as partes envolvidas e também para o sistema então minha proposição doutor meu é que essa compensação que o senhor mencionou essa alocação de lastro ela não seja integral dos 49 megawatts é 49 não sei se eu perdi aqui é 47 não seja integral dos 57 mas se restringe a 22.3 megawatts no Edson professores diretores essa causa que hoje debatemos é uma das mais complexas que eu acho que eu vivenciei no colegiado exemplo da daquela questão que discutimos da sazonalização estamos tendo temas aqui intensos ultimamente antes de começar aqui a externar minha posição eu quero cumprimentar os dois tribunos da tarde de hoje primeiro o ministro Setúbal pertence ministro Sepúlveda ele atuou na advocacia privada e pública no ministério público e na magistratura e eu relembro aqui ministro que o doutor Antônio Fernando Barro e Silva de Souza então procurador-geral da república disse a respeito do senhor ele o classificou como um homem de inteligência invulgar e cumprimenta aqui também o doutor Lucas Bajos que fez a sustentação pela parte de geral eminente advogado doutor Lucas ele vem se destacando aqui na sua atuação nesse órgão regulador onde conduz aqui frequentemente brilhantes sustentações na tribuna desse colegiado antes também de adentrar o meu argumento quero reconhecer e por justiça cumprimentar o relator doutor Romeu pela profundidade de seu voto e pela dedicação que ele teve na condução desse caso na apreciação dos fatos de fato é um tema complexo eu tenho acompanhado e o diretor Romeu tem se dedicado bastante a esse tema cumprimentá-lo também pela tentativa que fez de buscar uma negociação antes de trazer esse processo ao colegiado houve uma iniciativa nesse sentido no final de 2011 conduzida pelo Ministério de Minas e Energia doutor Romeu resgatou agora mais uma vez infelizmente tanto lá como cá não conseguimos chegar no consenso a bom termo então vamos ter que enfrentar a questão mas que se reconheça como válida essa iniciativa e louvável e quero pontuar aqui senhores diretores algo que eu já externei em 2010 logo no início do meu mandato é que nesse colegiado isso eu disse também naquela época em muitas oportunidades haverá a polêmica a contradição a discordância e o contraponto e esses fatos caracterizam a necessidade e dão vida ao colegiado também esses fatos demonstram para a eficácia da regulação setorial a importância da composição heterogênea desse colegiado da representação plural e do respeito a posições divergentes pontuo também tanto nós diretores como as áreas técnicas que participaram da instrução desse processo desse tema que todos nós aqui prestamos compromisso para apreciarmos e julgarmos todos os feitos com isenção imparcialidade impessoalidade e retidão dentro dos limites éticos e legais respeitando o devido processo legal o contraditório e a ampla defesa feito esse registro passo a opinar sobre o tema eu guardo grande minha convicção guarda grande semelhança com o que externou aqui o diretor Julião acho que ele sintetizou de uma forma brilhante aqui o enredo da questão eu não tenho dúvida na minha convicção isso é um ponto que eu que eu já tenho externado aqui na agência nas reuniões que tivemos com a área técnica com a diretoria colegiada desde 2010 quando esse tema começou a ser tratado início de 2011 sobre entender que não há direito adquirido na minha convicção também diretor Julião geral não tem direito adquirido essa alocação de energia e eu passo a pontuar o porquê da minha convicção eu acho que a questão central para dirimir essa questão é a existência ou não dos direitos titularizados pela SBR que se violados ou seja se ela tem um direito e se esse direito é violado em seja arleia compensação financeira por parte da da Santa Antônia é na linha que conduz o o relator mas da qual eu vejo sobre uma outra ótica a procuradoria ela opinou algumas vezes no processo eu vou me deter ao último parecer até da lágrima do procurador do Ricardo Brandão onde no parágrafo 106 107 108 até vou vou lê-lo aqui também foi reportado no voto do relator procuradoria sim se manifestou que os direitos titularizados pela SBR eu vou chamar geral e Santo Antônio que eu acho que é mais fácil até da compreensão de todos que os direitos titularizados por geral estão cristalizados no edital do leilão no contrato de concessão e na aprovação do seu projeto básico com a mudança do eixo da usina perfeito a assertiva o que lhe garantiu queda d'água maior do que a queda no eixo previsto nos estudos de inventário eu não corroboro essa última sentença o que lhe garantiu queda d'água maior ela teve queda d'água maior mas nada foi garantido aí no parágrafo 107 diz a procuradoria e não importa argumentar que a queda líquida da OHE geral mesmo com a alteração da cota da OHE Santo Antônio ficaria maior do que aquela descrita no estudo de viabilidade no momento do leilão 5.2007 e 5.2008 seja o leilão de Santo Antônio em 2007 e geral em 2008 e conclui a procuradoria no parágrafo 108 é que não foi licitada uma queda expressa em metros mas sim um potencial hidráulico eu discordo não foi licitado um potencial hidráulico e vou ter oportunidade de apresentar minha justificativa então diz a procuradoria que não foi licitada uma queda expressa em metros mas sim um potencial hidráulico cujos elementos estruturantes dos editais consoante o anexo 2 são os níveis dos reservatórios a capacidade mínima a ser instalada e a vazão do vertedouro então convém de início ressaltar dois pontos que até que a queda da água maior só surgiu de fato posteriormente devido a mudança do eixo com refinamento dos estudos de remanso do rio Madeira Julião já abordou isso eu também concordo acho que para dirimir essa questão não interessa de onde é oriundo esse ganho de energia mas cabe mencionar Julião você também já frisou isso que esse deslocamento do eixo ele se deu por um único motivo economia no processo construtivo da usina ou seja economia ao se alocar o arranjo do empreendimento certamente ao participar do leilão se tinha o eixo licitado e ao se deslocar o eixo 10 km geral conseguiu reduzir volume de escavação conseguiu reduzir volume de aterro conseguiu se aproximar das áreas de empréstimo e das áreas de bota fora isso tem custo relevante na construção do empreendimento então o que se buscava naquela época era tão somente isso economia ao se implantar o empreendimento devido a se ter menores volumes de escavação e como é público e notório no empreendimento de hidrelétrico de construção de uma usina hidrelétrica a escavação ela representa custos altos principalmente quando se trata de escavação em rocha o que se consegue economizar em volume de escavação traz ganho representativo para o empreendedor e está correto o empreendedor tem que buscar de fato otimizar os seus custos então volto aqui a pontuar que o edital do leilão então fazendo um contraponto ao que foi colocado pela procuradoria e até replicado no parágrafo 71 do voto do relator que o objeto do edital de leilão não é um potencial hidráulico mas sim é aquele o objeto do edital do leilão é aquele que está expressamente consta no edital do leilão e eu vou ler aqui o objeto do edital constitui o objeto desse leilão a compra de energia elétrica proveniente da usina hidrelétrica de Giral então o objeto do edital de leilão é a compra de energia elétrica da usina de Giral e depois segue o edital que é o H.E. Giral cujas características técnicas estão definidas no anexo 2 consiste no aproveitamento do potencial hidráulico com potência instalada de no mínimo 3.300 MW ou seja define as características que vão conduzir o anexo 2 as características técnicas que vão conduzir a potência instalada de 3.000 que vai permitir uma garantia física que essa garantia física sim que é o que foi licitado que é a venda de energia elétrica da usina de Giral logo senhores diretores na minha convicção eu entendo que não é correto dizer que o objeto do edital foi a licitação do potencial hidráulico mas a compra da energia elétrica da usina de Giral cujas características técnicas eram aquelas do anexo 2 do edital consistindo no aproveitamento do potencial hidráulico em outras palavras o que está sendo leiloado conforme o edital ou seja o objeto do leilão é a compra de energia elétrica proveniente da usina de Giral e não a obra em si esse aproveitamento ele encontra sua expressão energética na garantia física constante do edital e essa sim a garantia física ela caracteriza a expressão objetiva do uso do potencial licitado então conforme preceito constitucional elencado no artigo 176 da constituição federal isso é amplamente colocado na instrução do processo tanto na procuradoria como nos pareceres da área técnica os potenciais hidrelétricos eles constituem propriedade distinta do solo e pertencem à união aqui vale uma parte eu ousando entrar aqui na ala do direito o direito americano se você tem uma propriedade e você acha um poço de petróleo o poço de petróleo é seu o direito brasileiro não você tem direito à propriedade o uso da propriedade é da união e equivale para o potencial hidráulico então portanto no leilão para a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos também é objeto a concessão do direito de uso do bem público ou seja o potencial hidrelétrico expresso pela garantia física foi isso que foi licitado é certo que o direito de uso é um desmembramento do direito de propriedade e aqui é importante esse tópico aqui para entender o meu raciocínio o direito de uso ele é um desmembramento do direito de propriedade mas que em razão do próprio desmembramento ele faculta os dois sujeitos a união na condição de dono e o concessionário na condição de usuário do bem público a serem direta e imediatamente sobre o potencial hidráulico direitos distintos então o concessionário ele assina um contrato de uso de bem público e esse uso ele está quantificado quantificado na exata medida da garantia física e essa garantia física é o que vai permitir o equilíbrio do contrato é o que vai permitir a receita adequada do agente o que transcende essa garantia física é mera expectativa de direito é aí que eu entro o que é o direito do agente é a garantia física que é o objeto do leilão o que transcende essa garantia física é uma expectativa de direito ou seja o potencial ele é da união não é do concessionário o concessionário ele explora o uso do bem público no limite que foi licitado que é expressado pela garantia física então feita essa distinção pode-se perceber mais claramente a questão ao meu ver respeito aqui vivemos um ambiente democrático sábado agora foi a inauguração do Estado Nacional de Brasília tive oportunidade de estar presente na solenidade e ouvi da presidenta Dilma dizer que o silêncio no cemitério se alcança na ditadura e que a democracia é isso é a arte de conviver com opiniões divergentes então vou apresentar aqui uma opinião divergente do parecer da procuradoria então feita essa distinção eu tenho essa divergência do parecer que também foi incorporado na convicção do relator o que foi licitado foi um determinado uso do potencial hidráulico quantificado pela garantia física e não o potencial hidráulico o potencial hidráulico ele permanece de propriedade da União outro ponto digno de nota é a afirmação do parecer da procuradoria o 108 e 109 que eu tive a oportunidade de ler que ela não reflete a não me ouvi a realidade pois o direito a ser preservado não é a queda líquida mas sim a garantia física que é a expressão objetiva do uso licitado no potencial hidráulico então desse modo senhores diretores geral tem direito ao uso licitado e contratado ou seja a garantia física que constou do edital e hoje consta de seu contrato de concessão inclusive já editado de modo a incorporar a garantia física adicional de 209,3 megawatts médios que foi fixado na portaria 26 de 1º de agosto de 2011 o doutor Julião já mencionou isso essa portaria conferiu a motorização adicional de 6 máquinas e também nessa mesma portaria no artigo 3º ela considera que os 209,3 megawatts ele é estendido a geral mas considera Santo Antônio operando na cota 71,3 é por isso que eu tenho dificuldade de entender essa expectativa de direito que foi colocado eu acho que eu também tenho clareza que o direito não é adquirido e ao meu ver também a expectativa é um excesso porque a própria portaria que aloca uma garantia física adicional a geral já deixa claro que ela faz esse cálculo considerando Santo Antônio na cota 71,3 e a posterior identificação da possibilidade de maior uso do potencial hidrelétrico e consequentemente de maiores ganhos eles não integram e nem ampliam de imediato o patrimônio jurídico de geral ou de Santo Antônio porque ela não é dona do potencial e sim da união então da mesma forma que geral não é dona também Santo Antônio não é dona desse ganho adicional o poder concedente é o detetor dos direitos residuais relativos à exploração do potencial hidrelétrico e a ele cabe alocar os eventuais ganhos identificados sempre sobre a ótica do interesse público então temos que respeitar os termos digitais os compromissos assumidos e todos os compromissos assumidos no caso do Rio Madeira estão respeitados o que nós estamos tratando aqui é de um ganho adicional e que esse ganho adicional ele tem que ser alocado sobre a ótica do interesse público a geral ela busca ter a tutela integral dos direitos de propriedade relativo ao potencial o que lhe asseguraria o direito da compensação isso só caso se demonstrasse viável economicamente a solução ótima para o sistema e com claro com a operação de Santo Antônio na cota 71.3 isso não acontece nos autos independente da pretensão de geral de titularizar tais direitos em sua integralidade o fato é que em 28 de junho de 2011 geral encaminhou correspondência a anel ratificando o interesse em investir na adição de 6 novas unidades geradoras independente da decisão relativa a alocação da garantia física adicional isso foi pontuado também pelo diretor Julião então eu não consigo compreender também como que se quer caracterizar que ela tem um direito adquirido se ao se fazer essa ampliação que era algo adicional a própria empresa apresenta para o órgão regulador sua intenção de fazer mas que abre mão da alocação da garantia física então se havia direito adquirido eu acho que esse ato cessou o direito adquirido eu falo só para argumentar porque na minha convicção nunca houve direito adquirido mas em caso houvesse materializou-se aqui a desistência do direito adquirido tem um documento aqui da empresa e assim também foi exigido isso de Santo Antônio então dessa maneira constata-se que geral não vinculou sua decisão de investimento a obtenção de ato administrativo que lhe garantisse o direito a garantia física adicional não há que se falar portanto em direito adquirido muito menos em indenização em razão da frustração de suas expectativas quanto a alocação da garantia física afinal o investimento foi realizado independentemente dessa alocação é o que está aqui na carta 1450-2011 protocolada na agência em 28 de julho de 2011 ressalta senhores diretores que indenizações elas são cabíveis quando violado o patrimônio bens e direitos de terceiros então eu só posso indenizar se eu tirei ou feri o patrimônio de alguém se eu não violei nem retirei o patrimônio impor o dever de indenização caracteriza ato arbitrário e ato arbitrário é vedado a prática desse ato pela administração pública a operação da UHS de Santo Antônio na cota 71.3 senhores diretores isso aqui é um fato é um ponto importante também comungarmos desse entendimento na condução aqui do processo trago minha opinião a operação da usina de Santo Antônio na cota 71.3 ela não reduz ela não limita e ela muito menos compromete o objeto do edital de leilão número 52008 de geral os termos do contrato assinado em 13 de junho de 2008 e o uso do potencial hidrelétrico de geral outorgado a SBR que continuará detentora da garantia física de 1975.3 megawatts médios de garantia física os números que eu falo estão diferentes do Julião porque o Julião está trabalhando eu trabalho com garantia física Julião está falando em energia firme então tem uma pequena diferença isso é para os iniciados aqui do setor elétrico mas como eu estou com minha análise toda feita em garantia física eu vou seguir aqui com garantia física então nós estamos respeitando o edital 1975 e está se respeitando a portaria do ministério dois atos publicados no diário oficial da união que é de 209,3 o que conduz a um resultado final de geral de 2184,6 megawatts médios esse sim é o patrimônio de geral isso sim geral incorporou ao seu direito ao seu bem se esse montante 2184,6 megawatts médios fosse atingido era dever da ANEL zelar para que a usina de Santo Antônio ressarcisse geral a exemplo dos três precedentes citados na instrução do processo que eu vou ter oportunidade de explorar um a um dois no parecer da área técnica e um no parecer da procuradoria geral da ANEL os precedentes estão corretos mas com interpretações equivocadas então desse modo senhores diretores só havia cabimento em se falar de afetação de direitos se a cota operacional fixada para o GAES Santo Antônio de 71,3 impedisse geral de cumprir os contratos firmados em decorrência da licitação fato que não orar ocorrer uma vez que a nova garantia física adicional de geral foi calculada considerando já Santo Antônio na cota 71,3 o que passa disso é mera expectativa de direito a lógica privada de um ou de outro agente ela não pode se sobrepor ao interesse nacional por força do princípio da supremacia da ordem pública tanto é assim que essa foi a premissa que fundamentou e subsidiou a mudança do eixo de geral permitindo a alteração das características técnicas definidas no anexo 2 do edital tais características entre elas a queda líquida somente são relevantes na medida que contribui para a definição da garantia física essa sim essa seria a nossa cláusula pétrea que ela deve essa que é relevante e a motorização mínima que deve ser preservada então quando se permitiu a alteração do eixo de geral ela se permitiu mediante duas condições que não implicassem perda energética devendo ser mantido a garantia física e a potência associada do empreendimento e o que está se fazendo agora para santo antônio operar na 71.3 é tão somente isso ela não pode implicar em perda energética e deve ser mantida a garantia física e a potência associada do empreendimento e é o que está acontecendo não está implicando em perda energética para a geral o que está definido em atos publicados no diário oficial da união atos do ministério da ANEL está sendo preservado o restante o que se fala tem-se a mera expectativa de direito então por sua vez senhores diretores no caso observa-se que expectativa de direito somente se confirmaria em direito líquido e certo portanto direito adquirido caso a administração emitisse ato atribuindo a garantia física ou seja a expressão objetiva do uso otorgado do potencial hidráulico a usina A ou B e não aconteceu isso verifica-se nos precedentes evocados na instrução do processo e aqui eu cito um precedente no parecer 104 da procuradora da ANEL o último parecer de 26 de fevereiro de 2013 quanto na nota técnica conjunta proferida pelas três áreas técnicas da ANEL SRG, SCG, SFG número 15 de 8 de março que houve ato administrativo atribuindo garantia física aos agentes setoriais caracterizando o direito ao uso do potencial que foi prejudicado por outorgas supervinientes que impediram a concretização do uso da dimensão otorgada logo da violação do direito surgiu a necessidade de indenização e o parecer da procuradoria e a manifestação das áreas técnicas todas elas colocam abordam se dependem a escrever algumas folhas sobre isso isso é fato se você afetou um direito tem que indenizar o problema é que o direito não foi afetado é só a condição de contorno inicial que se você lê a nota técnica ela fala olha teve o direito afetado o direito afetado tem que ser indenizado e montam uma série de argumentos nessa linha o que é perfeito a questão é que aqui no caso não houve direito afetado por exemplo vamos pegar aqui o caso de Dardanelos e Mauá o caso de Dardanelos e Mauá é o seguinte quando foi licitada da UHE Dardanelos a UHE Dardanelos afetou a CGH Salto Mauá então nós temos aqui uma uma outorga falando da da CGH Salto Mauá que tem 23 mil megawatts e como a usina de Dardanelos afetou Mauá no edital de licitação de Mauá da UHE Mauá ato que está publicado no Diário Oficial da União está certo ele determina que o vencedor da UHE Mauá indenize a ressarça a CGH Salto Mauá e aqui até por curiosidade fazendo na época eu estava estudando aqui os autos me chamou a atenção pelo seguinte que a a CGH Salto Mauá tem 23 mil 23 megawatts de potência instalada a gente sabe que uma usina hidrelétrica ela não opera com 23 ela tem um fator de capacidade rios de melhor regularização lá no estado do Mato Grosso Rondônia pode atingir até 0,80 mas o normal para a PCH é 0,60 então uma usina com 23 se você multiplicar por 0,6 vai dar algo em torno de 15 megawatts médios e o edital ele determina que o ressarcimento seja de 23,20 megawatts médios uma potência superior até aquela instalada mas voltando aqui ao foco em questão é que está no edital isso então quem ganhou a usina de Mauá diante de uma obrigação editalícia indenizou a CGH Salto Mauá e o mesmo caso senhores diretores ocorre com a indenização da UHE Dardanelos com a PCH Faxinal 1 que foi evocado pelas áreas técnicas em seu parecer está no edital que a usina de Dardanelos ela vai afetar o funcionamento da PCH de Faxinal 1 a usina de PCH Faxinal 1 ela tem um ato uma portaria de 96 do DENAI que estabelece 2.788 kW de potência instalada e no edital fala que o vencedor da UHE Dardanelos vai ter que indenizar a PCH Faxinal 1 em 2,22 megawatts médios mais uma vez um documento que está no edital e o mesmo acontece com a PCH Franca Amaral e a usina Franca Amaral então nesses precedentes existentes nos atos caracterizando a outorga e portanto o direito ao uso potencial cuja vinculação ensejou o direito de reparação nada mais distante do que o que está em aquém a preço no qual não existe ato algum conferindo a outorga de garantia física correspondente a 57,3 megawatts médios associados à usina de geral não existe nenhum ato que diz que essa potência é de geral então os precedentes eu quero mais uma vez frisar porque foi colocado como um argumento com bastante veemência tanto no parecer da procuradoria como nos pareceres da área técnica não guarda qualquer relação com o caso aqui em apreço nos três casos existe um ato público ato publicado no diário oficial da União estabelecendo essa energia para o empreendedor que foi afetado pelo empreendimento e aí sim o dever de indenizar aqui não existe não existe nenhum ato pelo menos não tenho conhecimento de nenhum ato publicado no diário oficial da União que conceda os 57,3 megawatts médios à usina de Santo Antônio ou à usina de geral então nesse sentido no que concerne ao HE geral o ato administrativo existente que configura direito adquirido que ela incorporou ao seu patrimônio e portanto deve ser preservado é a portaria número 26 que incorporou 209,3 megawatts médios de garantia física considerando a usina de Santo Antônio na 71,3 com 50 unidades geradoras e ali no portanto que a operação da UGES Santo Antônio na cota 71,3 não reduzirá nem prejudicará a garantia física atribuída a geral logo não há do que se falar indenização o Julião trouxe uma nova vertente aqui para o processo podemos avaliar a questão regulatória mas não é indenização porque se tiver indenização você tem que ter um direito ferido para indenizar concordo viu André inclusive concordei também com o que manifestou o ministro pertence da tribuna não há aqui uma violação de direito a ensejar uma reparação não é o caso o que eu sugiro é um critério regulatório que a gente estabeleça como condição para fazer aprovação da alteração de característica no caso da alteração da cota de reservatório já estou concluindo aqui minha manifestação que o caso é denso então não tem como ser breve tem vários detalhes envolvidos então o registro é também que o esclarecimento prestado foi até citado aqui da pelo representante de geral da tribuna o Lucas Baggio também Romeu abordou em seu voto a questão do esclarecimento prestado a geral acerca da condição técnica ajusante da OHS geral durante o processo licitatório esse esclarecimento não atribui direito quanto a alocação de energia haja vista que as características de ajusante elas se fazem necessárias para a definição dos esforços que serão aplicados na parede da usina então você tem uma parede de concreto e tem um nível d'água então você precisa saber o nível d'água para calcular os esforços dessa parede de concreto para calcular a armação da parede de concreto e não então para isso que foi dito a coluna d'água que você vai ter que suportar esforços é de tantos metros e em nenhum momento esse esclarecimento ele se presta a configurar direito de alocação de energia a energia segurada está preservada e o que a função a meu ver desse esclarecimento diz respeito a coluna d'água que a empresa ela tem que ter conhecimento para poder calcular os esforços das estruturas de concreto de seu empreendimento da barragem de terra então senhores diretores claro portanto que o que não pode ser alterado em prejuízo de um agente gerador é a garantia física licitada e não o NA normal da usina cuja possibilidade de alteração já se encontra inclusive admitida na portaria do ministério de minas e energia a portaria número 26 de 2011 então conclui-se que se não há direito não há também que se falar em indenização é que somente isso pode perder aquilo que já se ganhou ou seja o que se incorporou ao seu patrimônio antes da titularização do direito de uso há tão somente expectativa de direito ainda que legítima porém essa expectativa de direito ela não é vinculante e o poder concedente e anel por delegação devem assegurar o maior ganho energético em benefício da sociedade brasileira isso aqui é uma missão imposta por lei para essa agência reguladora a gente tem que assegurar o maior ganho energético em benefício da sociedade brasileira ainda que frustre a pretensão isolada desse ou daquele agente pois não havendo direito adquirido o interesse público predomina sobre o interesse privado senhores diretores quero pontuar também sobre as palavras aqui do procurador geral onde coloca que o suas definições sobre o aproveitamento ótimo eu entendo que o aproveitamento ótimo ele é dinâmico e o empreendedor tem o direito de otimizar o empreendimento dentro das condições do aproveitamento ótimo respeitado o uso licitado ou seja o aproveitamento ótimo eu comungo em parte com o entendimento que o Julião externou aqui no colegiado o aproveitamento ótimo a obrigação que o Daniel tem de exigir do empreendedor ela termina quando se faz a licitação só que o aproveitamento ótimo ele é dinâmico ele não termina naquele momento o que termina naquele momento é a obrigação de exigir o seu atendimento mas se uma vez demonstrado pelos dois empreendedores que se pode ganhar 416 megas deixa eu pegar aqui o número preciso 416 megas é dever desse órgão regulador viabilizar todas as condições para que se alcance essa que se angareie para a sociedade brasileira essa quantidade de megawatts ora são 416 6,2 megawatts sem de empreendimentos que já estão construídos ou seja se a gente estivesse falando de um empreendimento novo de potência instalada aqui a gente estaria tratando praticamente de um empreendimento 850 900 megawatts e temos e temos ciência de que é toda dificuldade para se viabilizar a construção de um empreendimento dessa magnitude então então identificado esse aprimoramento pelas duas partes tanto por Santo Antônio como por geral o que conduz a alocação de energia em garantia física aqui eu estou externando os números que tenho do trabalho que a EPE fez que por coincidência senhores diretores isso aqui não foi BNES nem da ANEL nem da EPE nem do Ministério não foi nem BNES nem a busca de uma solução salomônica isso aqui foi aplicando as regras do setor elétrico as regras tradicionais as regras as metodologias que são aplicadas a todas as usinas hidrelétricas desse país na definição da garantia física estou falando aqui da portaria 258 de 2008 do Ministério de Minas e Energia da portaria 861 de 2010 do Ministério de Minas e Energia alcançou-se esse resultado 209,3 megawatts para a Giral e 206,9 megawatts para Santo Antônio o que até por ironia dos destinos praticamente é metade para um e metade para outro o que poderia muito bem resolver essa questão pronto? ok eu fiz aqui algumas anotações como eu falo por último acho que alguma coisa poderia ser repetitiva até porque eu concordo com o Julião e com o André no que diz respeito a existência ou não de direito mas talvez com o fundamento um pouco diferente e eu vou mostrar que esse fundamento um pouco diferente está exatamente no conceito do que significa aproveitamento ótimo e de início só preste atenção que tanto no parágrafo segundo quanto no parágrafo terceiro do artigo quinto da lei 9074 o termo aproveitamento ótimo está entre aspas eu ontem hoje fiquei procurando outras leis que tenham algum tema entre aspas até sabe que eu descobri isso ontem eu não tinha percebido que o tema aproveitamento ótimo estivesse um dia entre aspas embora já tivesse consultado esse dispositivo eu diria que nesses trinta e tantos anos umas cem vezes mas só ontem percebi porque o tema está entre aspas eu não sei se a conclusão de estar entre aspas é que eu vou dizer aqui até porque fui ler a exposição do motivo da lei e não tem nada sobre isso mas talvez tenha como interpretar mas nos dois casos se vocês olharem lá com calma até achei que como eu olhei num livrinho que o Patruz um assessor do André prepara achei até que tinha sido uma edição dele ou ele editou entre aspas eu fui lá não está lá na página do Planalto de fato ali está entre aspas não sei desde quando bom os editais nossos de hidrelétrica tem tratamento especial e isso não surgiu do nada para alteração de características técnicas todos eles permitem alteração de características técnicas e lá diz desde que não reduz a garantia física a potência mínima não afeta terceiros e tem lá o termo não é esse de acordo dos órgãos do meio ambiente e no caso do aí inclui antes disso eu fui o relator do leilão de Giral e quando o Giral foi vencedor eu lembro que já no dia seguinte as notícias dos jornais eram uma contestação de Santo Antônio porque Giral ia ser construído em um local fora daquele previsto no edital isso foi notícias importantes no jornal e contestações de toda hora e eu acho que uma semana ou dez dias depois o Kelman estava de férias na época eu era diretor-geral substituto fui chamado para uma reunião no Palácio do Planalto para explicar porque que a Nel achava que o que tinha sido feito estava correto fui lá da reunião participaram o presidente da república o caso chegou ao presidente da república a hoje presidente que era chefe da casa civil ministro Lobão secretário executivo do ministério da energia o advogado geral da união que era hoje é ministro do supremo a doutora Elenice que era secretário executivo da casa civil e junto comigo foi o Cláudio Virade que era o procurador geral e tinha um parecer dizendo que a mudança de eixo poderia ser feita o Dr. Cláudio Virade sequer pôde entrar na sala eu levei só dois slides para explicar porque que a mudança de eixo poderia ser feita não vou repetir mas os argumentos que eu utilizei para dizer que devia ser feito foram os mesmos argumentos utilizados pela procuradoria e pela nota técnica para dizer que não poderia ter alteração do NA normal de geral depois eu vou falar em um acordo do TCU sobre o mesmo assunto aí eu leio o que está escrito lá bom saindo lá da história portanto naquela minha época a minha posição foi totalmente favorável a geral porque a mudança de eixo deveria ser feita e explicava lá as razões porque no fundo o André até falou porque o que foi licitado foi a compra de energia onde é que ia ser construído desde que obedecesse a partição de queda do inventário o resto poderia ser feito e algumas coisas deveriam ser aprovadas pela ANEL entre essas coisas que deveriam ser aprovadas pela ANEL antes e o deslocamento do eixo não precisava ser aprovado pela ANEL antes algumas coisas assim está lá o que vocês já repetiram o reservatório o circuito de água que é o NA máximo máximo normal mínimo normal capacidade de salada descarga do vendedor etc e esse caso olha tem que ter anuência prévia da ANEL isso refletiu no contrato de concessão a subcláusula primeira da cláusula quinta diz lá o funcionário deverá apresentar em volumes separados o projeto base da OGA conforme item 3 etc e o projeto base da alteração de transmissão conforme tal devendo ser respeitados os elementos a seguir relacionados os quais caracterizam plenamente a obra a ser desenvolvida e sua alteração dependerá de prévia no extra da ANEL isso que está escrito lá portanto mesmo aqueles os elementos estruturantes que definem o aproveitamento ótimo mesmo isso pode ser mudado quem define o aproveitamento ótimo as coordenadas do local da barragem e esses elementos do circuito hidráulico portanto aí estamos chegando lá e já estamos percebendo porque é que o aproveitamento ótimo está entre aspas porque ele não é definitivo é dinâmico como diz a procuradoria mas eu interpreto diferente o que é dinâmico a cota de operação ela faz parte desse conjunto que é um dos elementos estruturantes que é o NA máximo normal que é a discussão lá dos 70 o principal fundamento eu entendi tanto da nota técnica das três áreas técnicas quanto da procuradoria é aquele questionamento feito pelo grupo SUEIS na fase de perguntas e respostas do edital de Giral eu vou só ler o normamento que já foi apresentado na sustentação mas para mim é importante ler confirmar que para o cálculo da energia assegurada do aproveitamento de a área de Giral será considerado que a UHS de Santo Antônio irá operar na elevação 70 metros que é o valor da cota máximo normal lembra um daqueles elementos lá e que a operação acima da elevação 70 ocorrerá em situações de cheia decepcionada resposta da comissão o nível de operação do aproveitamento de Santo Antônio está definido no estudo de viabilidade e no respectivo edital todo mundo esqueceu o diabo do respectivo edital é no edital que está dizendo que pode ser alterada então se pode ser alterada ninguém tem direito que é o que vocês concluíram o fundamento é outro que qualquer um pode modificar para admitir que só o geral tinha direito era admitir que só o edital de geral teria essa flexibilidade o outro não os dois tem e mais o edital não diz quando isso pode ser solicitado só diz que tem que ser aprovado pela ANEL tem que ter anuência prévia da ANEL portanto aí é para dizer eu cheguei à mesma conclusão de vocês mas acho que o fundamento tanto do parecer quanto da procuradoria da área técnica principalmente da área técnica é essa a resposta aliás hoje até conversei com o Elvio hoje de manhã por acaso ele foi na minha sala não ia conversar com ele sobre isso ele era o presidente da comissão na época eu perguntei puxa você respondeu isso e assinou a nota técnica esquecendo que o respectivo edital o edital não diz só que é 70 diz também que pode ser modificado bom é ou seja a comissão não teria como travar o valor da cota de Santo Antônio nem de nenhum porque qualquer um poderia solicitar a modificação aí entra no caso do TCU o caso lá da reclamação de Santo Antônio contra a Giral foi uma coisa que resolveu rapidamente aqui na ANEL mas quatro parlamentares entraram com a representação no TCU contra a decisão da ANEL que aceitou a mudança da cota não sei o nome dele mas quatro entraram aí o relator do processo o acórdão 1635 de 2009 se eu não me engano aí o TCU quando fez a referência a essa subclausa primeira diz lá o relator que é o ex-ministro que é o último presidente lá Benjamim Zina diz ele Abruaz todavia com uma análise mais minuciosa constata-se que na própria subclausa primeiro é citado o item 3.3 do anexo 2 do edital do leilão referência do projeto do aproveitamento de alerta este item consignou que a concessionária deve respeitar os elementos estruturados do estudo inventário de viabilidade relacionado no item 3 do edital afirmando ainda que eventuais alterações dependerão de prévia anunência da ANEL segue lá o ministro com isso vez que não há uma rigidez absoluta quanto a autorização dos estudos de viabilidade que foram aprovados pelo ANEL uma vez que quaisquer alterações propostas tanto nas características técnicas quanto nas soluções propostas para o estudo de viabilidade deverão atender os critérios listados nos itens 1297 a 1299 aliás a procuradoria em seu parecer lista lá esses critérios objetivos para que essas alterações possam ser aceitas portanto eu acho que a procuradoria no início até cita com precisão os diversos itens do edital que trata a pergunta e resposta a questionamento feito a resposta também está muito precisa na opinião da procuradoria só que as conclusões a partir sobretudo do item 96 como a premissa básica era do direito adquirido em função da resposta dada pela comissão aí eu acho que prejudicou muito o resultado porque a catar daquela maneira era como se só um pudesse alterar uma coisa que os dois editais permitiam mas de qualquer forma eu até entendo que como disse o André eu acho que o Julião também se há direito ele tem que ser indenizado eu fiz só agora na leitura do relatório do voto do Romeu na minha cabeça é geral tinha solicitado a aprovação do seu projeto básico com as novas características lá em 2007 2008 e Santo Antônio apresentou isso em 2011 2012 para surpresa minha e na leitura eu vi que Santo Antônio solicitou em 3 de 6 de 2011 e o projeto básico de geral modificado foi em 29 de 7 de 2011 portanto pelo menos durante 50 e poucos dias os dois casos tramitaram aqui em paralelo aí não pode a gente porque um foi aprovado antes achar que um tem direito e o outro não tem direito as coisas aliás se se fosse assim até acho que poderia ser assim se o edital permitisse mas mesmo que o edital não permitisse se a gente quisesse fazer dessa maneira nós teríamos cometido um erro grave do ponto de vista legal que nós tomamos uma decisão que afetou o terceiro sem ouvir esse terceiro eu não me lembro do processo de Santo Antônio ter sido ouvido quando da aprovação do projeto básico de geral isso seria uma ilegalidade não foi porque eu acho que não precisava porque os dois poderiam mudar a cota portanto não tem direito o Julião faz uma proposta que aí nisso a única divergência dele é no final que é a forma de repartir que eu inclusive achei bastante interessante eu só acho que essa forma de repartir teria que partir das partes que foi o que o Romeu tentou durante um tempo eu acho que se a Anel hoje em função do que eu entendo como sendo aproveitamento ótimo para ver aproveitamento ótimo não acaba depois do leilão eu acho que a Anel não teria o direito hoje de chegar aqui e dizer que não vai aproveitar a repartição de queda de maneira que seja o aproveitamento máximo seja lá o nome que a gente dê de aproveitamento ótimo de maximização de benefícios seja lá qual for o nome acho que nós não teríamos esse direito e eu acho que a obrigação está no conceito de aproveitamento ótimo porque a lei não acaba nesses dois dispositivos a lei 8987 e depois a lei da Anel quando determina a obrigação de fazer o leilão manda preservar o aproveitamento ótimo buscar o máximo várias coisas que eu não quis de estar aqui portanto essa é a minha divergência de resultado no que diz respeito ao Julião embora eu acho que tanto ele quanto o André o Julião por ser advogado e o André porque ele tem uma veia jurídica eu tenho talvez interpretado essas coisas com mais fluidez do que eu mas eu acho que eu concordo com os fundamentos não existe direito talvez é com o fundamento com o resultado mas não com os fundamentos doutor Edvaldo só fazer uma colocação a respeito dessa proposta de divisão encaminhada pelo diretor Julião de fato eu acho eu acho interessante essa divisão mas eu só tenho uma preocupação é justamente a que corrobora o diretor Edvaldo tem que lembrar que qualquer divisão que não seja aquela prevista nos regramentos ela é bem vinda desde que proposta pelos agentes mediante acordo porque para a gente fazer essa divisão a gente não conhece o custo de oportunidade de Santo Antônio e não conhece o custo de oportunidade geral de tal sorte a arbitrar de maneira justa essa divisão por isso que ela é bem vinda e seria o desejável seria que viesse mediante acordo mas isso foi tentado pelo ministro e mais recentemente pelo diretor Geraldo Anel diretor Romeu se a gente tiver que fazer essa divisão assim eu não consigo ver outra maneira que não seja seguir o rito tradicional do setor elétrico que é adotar a portaria 258-2008 o ministério e a portaria 861-2010 o ministério que já foi feito pela EPE e o que conduz a 206 megas para 1 e a 200 deixa eu pegar aqui 206,9 para Santo Antônio e 209,3 para geral deixa eu tentar esclarecer por que eu acho que a gente pode fazer isso o fundamento estava no artigo segundo inciso quinto da lei da ANEL compete a ANEL dirimir no âmbito administrativo as divergências entre concessionários permissionários autorizados produtores independentes e autoprodutores então a gente tem competência para dirimir esse conflito com base em que critério aí que a gente tem que discutir eu acho que esse é um critério que pode ser adotado pela razão que eu já externei o dever de persecução do aproveitamento ótimo ele normativamente cessa quando a gente faz a licitação depois como eu mencionei ele fica como um vetor mas aí tem outros aqui envolvidos o Dr. Edvaldo mencionou que esse processo chegaram a tramitar em paralelo os projetos básicos e a área técnica na nota técnica lá original ela fez a sugestão conforme eu estou propondo agora inclusive trazendo o elemento custo de oportunidade para a equação quando ela considerou a potência e o ganho energético atrelado àquela potência então a área técnica já cuidou de fazer isso o Dr. Edvaldo mencionou o seguinte como um projeto já foi aprovado e já foi empreendido não é razoável que esse então seja favorecido foi isso que mencionou o Dr. Edvaldo porque o outro já poderia também ter sido aprovado e concordo com o Dr. Edvaldo só que eu também tenho a visão seguinte não é porque um já empreendeu com base lá nos 209 megawatts que foi o que o ministério assegurou na portaria que autorizou a participação no leilão que a gente pode agora simplesmente desprezar a disputa dele ou seja o interesse dele a expectativa dele de ter em favor de si a parcela controversa ou seja nós não podemos aqui alocar toda essa parcela controversa a Santo Antônio porque um já empreendeu que aí nesse caso aquele que empreendeu é punido justamente por ter empreendido por isso que eu sugiro que a gente tome a decisão voltando ao marco zero no marco zero a gente tinha dois pleitos que não somados não cabiam dentro do que fisicamente era viável e aí por isso que eu sugiro lá no marco zero tal qual que a área propôs a gente deveria fazer uma equalização da frustração do que se buscava então somente por isso para equalizar essa frustração e com isso tentar evitar o risco de um dos dois não empreender óbvio que agora um já empreendeu então a gente poderia simplesmente não, essa preocupação não é mais válida da locatura em favor de Santo Antônio e assim esperamos que Santo Antônio empreenda mas aí nós estaríamos olhando só sobre esse ângulo punindo aquele que empreendeu por isso que eu insisto cabe essa solução de equalização da frustração porque não há determinação legal de qual deve ser a decisão que nós devemos tomar nesse caso a gente passou por questões jurídicas para mostrar que não há direito adquirido e o dever de aproveitamento ótimo fixado na lei não tem o alcance de aprovarmos o projeto de Santo Antônio como se fosse um direito absoluto a aprovação desse projeto então eu acho que nós estamos num campo em que nós devemos exercer regulação econômica e a regulação econômica nesse caso eu acho que conduz a equalizarmos essa frustração para que ambos tenham o máximo possível dentro dos 407 que é o fisicamente possível e com isso os dois empreenderiam se estivesse no marco zero e lembrando talvez na fundamentação eu tenha trazido algo diferente do que estava posto mas a área já tinha proposto isso lá no marco zero quando os dois projetos tramitavam em paralelo então mais uma vez tem previsão legal na lei da ANEL para a gente dirimir esse conflito não se cuida aqui de direito disponível de qualquer das partes e aí por essa razão a própria convenção de comercialização nos estabelece a competência para dirimir o conflito então eu entendo que nós temos sim competência para chegar nesse critério que seria uma alocação uma sessão de lastro não correspondente a toda a parcela controversa mas correspondente lá aos 22 22 22 22 22 22.3 megotes comecei anteriormente eu tenho aqui identificado depois eu resgato novamente só fazer uma observação 22.3 22.3 megotes uma observação do ponto de vista jurídico eu acho que essa proposta ela ela de alguma maneira se alinha também com as premissas do parecer da procuradoria porque muito se falou aqui em direito adquirido mas o parecer da procuradoria não disse que geral tinha direito adquirido o que a procuradoria colocou é que existia uma legítima expectativa a partir de sinais que foram emanados pela pela administração e que esses sinais de alguma maneira limitam a atuação da administração por isso que talvez a expressão indenização não tenha sido a expressão do ponto de vista jurídico mais adequada em si uma composição de direitos e eu acho que a ANEL tem certamente competência para fazer essa essa composição de direitos então não tenho dificuldade do ponto de vista jurídico como eu falei fica uma discussão aqui do ponto de vista jurídico se a decisão é no sentido ou no outro né quando na verdade foi até destacado na sustentação oral nenhum dos dois tem esse direito subjetivo se nenhum dos dois tem esse direito subjetivo um caminho possível é o caminho da regulação é o caminho da melhor decisão regulatória que vai preservar segurança preservar as melhores práticas regulatórias então nesse sentido eu entendo que essa proposição de alguma maneira também se alinha com as premissas do parecer Romeu só rapidinho chegou a hora de ouvir o narramento do relator mas só sobre esse ponto Julio esse dispositivo da lei da ANEL que você citou foi dele que surgiu a mediação a nossa superintendência mediação a ANEL até poderia agir de outra maneira quando age nesses casos de delimir esses casos é sempre na mediação portanto mediante acordo quando é por imposição é coisa já regulamentada jamais assim arbitrando o valor não quer dizer que a conta que a SGH como a gente não conhece exatamente o fundamento legal não pode ser uma conta qualquer a coisa tem que estar de certa forma regulamentada por isso que eu acho que para ser assim teria que partir de acordo que foi o que o que o Romero tentou durante o tema mas aí a discussão pode ser arbitrado não pode ser arbitrado aí é outra discussão aqui doutor Edvaldo a visão que eu tenho é o seguinte a prática da SMA na prática mesmo que a SMA faz é mediação de conflito entre o consumidor e o concessionário é isso que faz é muito aquém do que estabelece a lei a lei diz que compete a ANEL dirimir conflitos e dirimir significa decidí-los não significa simplesmente mediá-los mediá-los é uma alternativa até acho que deve ser algo prévio a tomada de decisão que foi o que se tentou mas já que pela via da mediação não se dirimiu nós continuamos com a competência para dirimir ainda que a SMA tenha ao longo do tempo se resumido a cuidar de controvérsias entre consumidores e concessionários até porque a SMA o faz por delegação da diretoria ou seja a diretoria não deu a SMA competência que não fosse a de mediar não quer dizer que a diretoria não tenha competência de dirimir que é a competência que já está na lei eu acho que como foi dito aqui por todos vocês é uma questão complexa entendo aqui que não tem o certo e o errado é mesmo uma escolha e eu acho que concordo com o doutor Julião que é uma escolha que tem que analisar essas diversas vertentes e em especial que é o que eu entendo a questão regulatória certamente daqui é um sinal regulatório importante também entendo assim que não trata por isso que eu não reproduzi aqui no meu relatório e voto as passagens tanto do parecer como da nota técnica daqueles precedentes que o doutor André mencionou porque realmente entendo que aqui tem características diferentes não entendo ser mesmo um direito líquido e certo de geral e talvez até o termo de fato compensação ou indenização não seja o mais adequado mas é a ideia de alocar para um e para outro o benefício de alguma maneira equilibrado dessa chamada energia controversa então eu acho que a proposta que o doutor Julião traz eu também entendo que pelo que está previsto na lei não estaríamos extrapolando a nossa a nossa competência legal nessa possibilidade que o Julião traz agora é o que eu disse o doutor Edivaldo e é fato o que se buscou porque seria o mundo ideal era que essa composição pudesse vir por um acordo entre as partes envolvidas não foi possível então claro que qualquer decisão que a ANEL tomar aqui de alguma forma ela está dirimindo o conflito tanto num extremo como no outro eventualmente numa composição então ela está claro que estará na minha proposição no pressuposto que era uma expectativa legítima de direito que geral alega e que precisaria ser considerada dentro da lógica do sinal regulatório que já explorei aqui no meu voto não vou ser repetitivo no outro lado está entender que essa expectativa ela não merece ou não precisamos respeitá-la ou preservá-la então podemos alocar integralmente essa energia para Santo Antônio não há o que falar e nenhuma mitigação para geral é um do meu modo de ver é um outro extremo o João está propondo entendendo ele que tem respaldo legal e eu tendo a concordar com isso e não teria dificuldade em concordar com uma linha de encaminhamento dessa não aí o que eu estou aqui entendendo é que temos três alternativas de encaminhamento aqui trouxe no meu relatório minha proposição de voto e uma que olha na colocando a sequência que foi aqui exposta que o Julião traz que é de alocar de maneira dentro de um determinado critério que ele mencionou essa chamada energia controversa para um e para outro doutor André entendi que entende que não cabe qualquer mitigação na medida que Santo Antônio deve se apropriar integralmente dessa energia pelas razões também que foi posta entendi que o Edvaldo também está mais nessa linha não sei também se tem alguma disposição vamos dizer assim e acompanhar essa alternativa que o Julião coloca ou entende que isso não poderíamos fazer não tem a concordância de vocês para mim não ficou claro só uma manifestação doutor meu eu até me sensibilizo com a proposta que o Julião coloca mas eu volto a frisar que a imposição de perdas ou para um agente ou para outro sem metodologia ou sem regra predefinida ela é uma brutal assimetria e nós podemos estar sendo arbitrários isso traz insegurança jurídica isso traz instabilidade regulatória é bom se ter presente que tem regra para alocação dessa energia e no setor elétrico na definição dessas garantias físicas é praticada essas regras a portaria do Ministério 258 de 2008 a portaria 861 de 2010 nós temos uma regra e que é praticada em todos os empreendimentos o resultado que a gente poderia avaliar o resultado dessa regra é justo porque a gente pode combater a injustiça é justo nós estamos falando de 416 megas vai 209 para um agente 206 para outro parece que foi feito sob medida metade para um metade para outro para que não haja contenda entre eles infelizmente o marco zero o doutor Divaldo frisou bem é o que permitiu hoje essa contenda o fato de os dois terem apresentado o projeto na ANEL praticamente em prazos com comitantes um projeto ter sido aprovado e viabilizou a construção e até a licitação e o outro até hoje está em discussão o que criou esse descasamento mas a princípio senhores diretores a gente empregando as regras tradicionais do setor consagradas do setor elétrico essa questão está dirimida e está dirimida no bom termo ou seja está sendo quase que salomônico o encaminhamento é só desculpa só dois comentários na verdade primeiro para não ficar talvez a impressão de que a ANEL ou a ALIA fez uma escolha por aprovar um e não aprovar outro que longe disso evidentemente não foi isso que aconteceu é claro não não eu sei mas é porque pode ficar a percepção equivocada nesse sentido na verdade o projeto geral foi aprovado de Santo Antônio não foi porque um atendeu as condições necessárias para a área aprovar e outro não atenderam as condições na visão da área tinha questões ambientais e também tinha a questão que geral levantou de ter as suas estruturas afetadas por Santo Antônio isso aí perdeu-se um ano nessa discussão até se comprovar como o senhor bem relatou no seu voto que não afetaria perfeito e outra coisa só por último na verdade aqui não se trata como eu também pontuei no meu voto de definição de garantia física evidentemente isso é de competência do Ministério de Minas e Energia não cabe a ANEL definir questão de garantia física não é disso que eu estou propondo o diretor geral fez uma indagação para mim acho que seria talvez para todos nós frustrante até de ser funcionado a gente sair daqui com uma não decisão qualquer coisa nossa aqui tem que ter pelo menos três votos as posições são delineadas três posições portanto seria 2-1-1 seria uma não decisão que não é não seria o nosso regimento não permite isso então teríamos algumas alternativas eu já estou caminhando para algum lugar para a gente não ficar aqui é a primeira é alguém mudar de posição eu acho que nessa como dizem os advogados nessa sentada de hoje eu acho difícil a outra seria suspender a decisão e trazer depois amanhã depois da manhã semana que vem a terceira é alguém pedir vistas e trazer se o relator não concordar tem ainda retirado de pauta pedir vistas e trazer o processo em seguida acho que tem fatos novos o fato novo é a própria o Romeu tentou um acordo mas o acordo era pelo que eu entendi o que se tinha na cabeça era denizar o total ou não dos 57 megawatts médicos desculpa não era era tudo no acordo o acordo como sugere está bem aberto mas o que se tinha na cabeça era o 57 o fato novo é que o Juliano das Folhas do ponto de vista da energia firme não são 57 e sim 40 alguma coisa não é isso que é o que deveria ser rateado e ele sai em um número que chega em torno de 20 e poucos megawatts médicos talvez a posição que eu não sei se é intermediário não sei o nome para isso seria a dele então quem sabe a suspensão ou o pedido de vista eu falo como o diretor mas eu também como ouvidor quem compete os casos da mediação talvez isso dê mais tempo para as partes em uma nova interação quem sabe interagir no sentido de um acordo porque a divergência entre nós também existe entre eles e também não interessa para a gente se tiver a decisão isso acabar na justiça também seria uma não decisão ninguém faria então eu acho que se a gente tiver conseguido ter mais uma interação seja com retirada de pauta pedido de vista ou suspensão eu acho que nesse caso seria interessante ajudaria a todos inclusive a nós eu acho que em termos do regimento eu indago especialmente o secretário porque de fato no estágio que nós estamos das discussões de todas as tratativas em torno do assunto talvez o mais apropriado fosse mesmo uma suspensão para que as ideias que foram colocadas ter a oportunidade de fazer uma reflexão adicional e eventualmente aprofundar e eventualmente numa retomada trazer uma as alternativas mais bem fundamentadas não que não esteja fundamentada mas bem explicitada num eventual até cálculo mais que a gente tenha a oportunidade de conhecer as premissas que levaram esse cálculo essa proposta que eu estou me referindo a proposta do Julião como nós já deliberamos todos os demais itens há algum inconveniente suspender essa reunião e retornar e a gente precisaria avisar com uma certa antecedência o retorno tem alguma limitação nesse sentido Frederico? Não, não há nenhuma restrição em suspender mas seria interessante já determinar já fixar com a data de retorno e que não seja um prazo muito longo né? Doutor meu, que a data de retorno tem que ser antes da próxima reunião até pra gente poder na próxima reunião aprovar a ata da reunião de hoje avisar a gente avisa na internet com antecedência que for possível até segunda-feira à tarde a possibilidade de fazer a reunião e avisar antes disso agora antes antes de depois antes de a gente entrar na suspensão Romeu tem um outro ponto de mérito também a gente pautou nossa discussão todinha na questão da locação da energia chamada de controvérsia mas tem outro ponto importante também que é a questão da aprovação do projeto básico assim não sei eu estou entendendo aqui eu estou com uma preocupação não sei se entendi errado mas da forma como está encaminhado isso pode inviabilizar temporalmente o empreendimento pelo seguinte eu estou entendendo que o projeto básico ele precisa esse de ampliação com 50 unidades aqui eu falo de Santo Antônio para a cota 71.3 para começar de fato a construção em campo ele devia ter precisa ter o projeto básico aprovado e o empreendimento já tem LO então cai-se numa situação peculiar que só foi vivenciada nesse caso e a princípio o IBAMA já sinalizou que não vai dar LI de novo para esse empreendimento que vai acontecer ele vai retificar a LO no momento adequado então como acontece em todos os empreendimentos hidráulicos você obtém a LI faz a construção e na hora de encher o reservatório obtém-se a LO nesse caso guardando isonomia com os empreendimentos hidráulicos do setor elétrico nacional como a obra é no próprio canteiro ou seja ele já tem a LI a obra que nós estamos falando que vai ser executada não é em outra praça é exatamente na praça onde tem a execução de obra hoje e que o que poderia ficar condicionada a eficácia é o enchimento do reservatório que isso só pode se dar isso é óbvio diante da liberação do órgão ambiental que é o IBAMA ele vai retificar a LO permitindo ampliar o reservatório enquanto ele não permitir ampliar o reservatório ele não pode encher o reservatório é assim que funciona para as outras usinas talvez fosse um excesso de rigor ou inverter o processo primeiro ele obteu a licença para ampliar o reservatório para iniciar a construção essa não é a dinâmica natural na construção de usinas hidrelétricas e é claro a exemplo de Giral Santo Antônio está assumindo esse risco que depois se ele não conseguir a licença ambiental ou não conseguir a alocação de energia o fato de ele iniciar a obra não significa que a energia vai ser alocada a ele assim como o Giral assinou um termo com esses condicionantes Santo Antônio também assinou um termo com esses condicionantes mas pelo menos viabilizaria a construção se assim um empreendedor quisesse esse é o outro ponto de mérito que está aqui no encaminhamento que também a gente precisa enfrentar é verdade a interpretação que se deu aqui é porque na LO eu até transcrivi aqui numa passagem do meu voto tem lá um dispositivo da própria LO que é a LO que coloca essa condicionante na verdade ela não vai por essa linha do enchimento reservatório ela diz que qualquer alteração no projeto tem que ter a prévia manifestação do órgão ambiental eu transcrivi aqui vou aqui localizar em algum lugar essa menção da LO então por isso que a ideia de colocar essa condicionante porque não é que a ANEL só vai aprovar o projeto em definitivo quando houver em respeito a licença de operação a manifestação do órgão ambiental aí o que ela está fazendo é aprovado condicionado aquilo que tem eu acho também imagino que não é provável que o empreendedor também vai fazer o projeto e depois para obter licenciamento ambiental concordo que nesse caso não parece fazer sentido passar por todas as licenças até chegar na LO imagino que vai direto para ali é por isso que eu coloquei isso aqui eu vou localizar aqui enquanto isso talvez o Edvaldo queria fazer uma consideração a questão Romeu é que só se fica essa dúvida ele pode ou não pode começar a execução das obras isto nós perguntamos isso para o IBAMA algumas vezes não conseguimos uma resposta assim tão precisa como nós gostaríamos eu não sei se o o Adenir tem alguma novidade em relação a essa questão do licenciamento ambiental não nenhuma está no mesmo ponto que eu retratei aqui na minha análise pelo seguinte a gente fazendo um exercício aqui o impacto ambiental dessa ampliação ela só vai se dar no enchimento reservatório na situação hoje da LI o fato de construir essa ampliação não trará nenhum outro impacto ambiental no empreendimento na elevação do reservatório sim que vai ter uma área inundada adicional e aí o IBAMA já se pronunciou que foi interessada uma carta do presidente do IBAMA para a ANEL onde ele sinaliza que não vê impacto ambiental não mitigável mas tem que ser percorrido um rito vai ter que fazer audiência pública e esse rito todo demora aí um ano para ser concluído então se se exigir essa retificação da LO que diz respeito a ampliação do reservatório para construir a obra a gente praticamente numa decisão aqui inviabiliza temporalmente o empreendimento e também não guarda consonância com os outros empreendimentos outras usinas hidrelétricas porque primeiro ele constrói depois ele obtém a LO para encher o reservatório essa é a dinâmica dos fatos eu concordo com você André mas eu diria assim se fosse eu a conceituar essa questão da licença eu realmente concordaria com você e concordaria com muito mais do que isso mas o que eu estou aqui tentando retratar é a posição do órgão ambiental que ele coloca na licença de operação essa restrição não somos nós isso aqui é e eu diria para você o seguinte eu até não compreendo porque que essa questão não caminhou em paralelo a questão ambiental porque de fato se ela estivesse no estágio mais avançado poderia como comumente se faz é que nós sinalizamos com a concordância com o projeto que já foi feito pela área e nesse na medida em que eu obtenho o licençamento ambiental isso retorna apenas para confirmar aquela aprovação entendeu então o que diz lá o item da licença de operação é que quaisquer alterações no empreendimento aí não está falando no enchimento deverão ser precedidas de anuência do IBAMA isso é uma condição da licença de operação então qualquer alteração no empreendimento e aí claro poderia ter uma redação mais clara mas o que está se interpretando é isso então o órgão ambiental precisa previamente se manifestar para que o projeto possa ser alterado é por isso que a área não aprovou o projeto o que nós estamos mudando aqui só para simplificar o processo é aprovar já que as condições técnicas foram atendidas condicionada a obtenção do licença ambiental é isso é bem então eu acho que se tiverem de acordo a gente daria esse encaminhamento de suspender e com a antecedência que 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 é normal nós avisaremos o retorno mas eu sinalizaria a data de segunda-feira como provável data se vocês concordarem na segunda-feira eu não estarei aqui naquele evento lá em Angola sexta você está em quinta ou sexta pode ser também na terça-feira imediatamente anterior ao início da revisão mas terça eu também não estou desculpa desculpa talvez talvez com o número ímpar seja ah mas tem que ter três pode ser dois então sexta-feira estão de acordo que a gente já define a data tá bom a gente define oportunamente só o horário pode ser Julião então retornaremos vamos suspender boa tarde a todos vamos retomar então a nossa décima oitava reunião pública da diretoria então suspendemos quando estávamos na fase de debate a deliberação do item nove da pauta então enfim retomamos no ponto em que interrompemos na última terça-feira dia 21 o indago dos diretores retomamos a fase de debate fica então aí a palavra aberta para quem queira complementar eventualmente o que já debatemos naquele dia eu tenho bem bem simples eu no decorrer desse ontem hoje pela manhã até antes de vir pra cá tentei analisei eu conversei com a área técnica ontem sobre a para analisar com mais precisão a proposta do Julião que a raza achei bastante oportuno inteligente que não utilizou inventou nada utilizou informações e dados que já tinham disponíveis uma nota técnica que está no processo desde 2011 portanto tem bastante valor e chega lá em um número diferente do Julião então tentei analisar para ver se progredia naquela direção eu tenho algumas dificuldades conceituais que eu acho que seja lá o montante eu acho que para ter o devolução energética o ressarcimento teria que ter direito e eu já desde a primeira vez manifestei que o direito não existiria além disso o número 22 isso é mais importante do que eu falei antes 22 megawatts médio representa menos de 1% da garantia física de geral e menos ainda do que da garantia física de Santo Antônio 22 megawatts médio se for calcular isso a preço de contrato ao longo de um ano dá 20 milhões então eu não sei se empresas como o Grupo Swayze uma das maiores empresas do mundo e a Odebrecht e Furnas Eletrobras entre as maiores do Brasil estaria nessa discussão por causa de 20 milhões ou por causa de 22 megawatts médio para ter uma ideia a receita total dos dois aproveitamentos por ano é mais somado mais de 4 bilhões então eu acho que embora andasse na direção de uma solução eu acho que seria até teria uma decisão mas acho que seria uma falsa decisão porque esse número não é representativo para essas duas empresas mesmo 57 megawatts médio é um número muito pequeno dependendo do andamento vai parecer que a gente vai ter aqui uma o resultado pode ser uma não decisão mas na realidade não é uma decisão ela tem efeitos e por incrível que pareça o efeito é um pouco contraditório porque pode resultar em numa situação de aproveitamento que não vai aproveitar os recursos energéticos da maneira máxima e eu não me lembro se era no parecer da procuradoria na nota técnica nenhum dos dois disse que essa condição até era poderia acontecer para preservar direitos e a segurança jurídica etc e o direito a gente já disse que não tem pelo menos pelo que eu entendi três entendiam que não mas uma possível não decisão vai levar a um resultado que é que seria incoerente inclusive com alguns fundamentos com os fundamentos que pelo que eu entendi três de nós se motorizaram incluindo eu então eu acho que se não tiver outro jeito paciência mas é isso que eu queria dizer mas de qualquer maneira eu acho que a proposta do Julião que é uma proposta intermediária do que da proposta em número em fundamentos diferentes eu acho que ela continua válida mas desde que venha das partes e eu não acho que tem algum outro problema que eu não consigo ver acho que essas duas empresas não estariam aqui nessa discussão por causa de 22 megawatts médio ou 20 milhões de reais em uma receita total de mais de 4 bilhões de reais por ano é perfeito é importante ressaltar já falamos na outra reunião na terça-feira e está retratado também no meu voto que essa tentativa foi feita no curso da instrução do processo na verdade até antes mesmo temos notícia de que o próprio ministério de Minas e Energia de alguma maneira tentou facilitar esse processo de encontrar uma solução que pudesse conciliar essa questão entre os agentes envolvidos e eu na condição de relator também fiz falei na última reunião mais uma tentativa nesse sentido houve de fato conversas reuniões individuais depois em conjunto apesar da boa vontade da disposição para sentar a mesa e conversar de todos envolvidos acabou não prosperando essa alternativa e até foi numa conversa que envolvendo os dois agentes mais eletrobráss com a minha participação é que chegamos à conclusão de que tinha pelo menos naquele momento exaurido essa possibilidade sem sucesso mas concordo é uma questão que se fosse possível e dessa forma seria bem vindo bem mais alguma consideração Julião André não bem então eu só relembrando na última reunião eu cheguei a proferir meu voto e estava na fase de discussão então agora coloco o assunto em votação em votação Bom senhor diretor geral diretor de volta diretor Julião considerando aí toda o que se apurou da fase dos debates orais da sessão passada e considerando o que consta no processo 48500 0000582 2008 dígito 85 vou proferir meu voto então voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela ESBR que solicitou que fosse reconhecida impossibilidade de aprovação do PBCA submetido pela SAESA isso acompanhando o voto do relator segundo item voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela SAESA que requereu que fosse considerada atendida condicionante ambiental apontada na nota técnica número 243 2011 SGH ANEL também em linha com o voto do relator e agora eu passo a externar a minha convicção própria porque é assim que penso e assim como eu voto voto por declarar a não existência de direito adquirido da ESBR a 57,3 megawatts médios de garantia física voto por aprovar o projeto básico consolidado alternativo da OHS Santo Antônio condicionando o enchimento do reservatório para a cota 71,3 a retificação da licença de operação a ser expedida pelo IBAMA e sem qualquer necessidade de indenização à ESBR em decorrência da frustração da expectativa de alocação de garantia física adicional e também voto por uma vez aprovado o projeto básico da OHS Santo Antônio recomendar ao MME que considere a possibilidade de alocar à ESBR a garantia física adicional de 50,3 megawatts médios até que a OHS Santo Antônio inicie o enchimento do seu reservatório para a cota 71,3 é exemplo que fizemos aqui para o HESPOR então é como penso é como voto senhores diretores doutor o julgamento dessa questão é a primeira vez em que eu me deparo com essa discussão entre Santo Antônio e geral eu não participei da discussão em que houve a elevação da cota de 70 para 70,5 e não tive qualquer participação nessa discussão até que nós julgássemos esse caso eu estudei o caso no final de semana passada e apresentei aquela proposta alternativa conversei com as áreas sobretudo depois daquela linha de voto e tive a confirmação das áreas de que sobre aspecto técnico não há dificuldade sobre aspecto jurídico o próprio doutor Ricardo Mandão externou que não haveria mas dois pontos foram levantados pelas áreas um o doutor André agora dá a resposta a essa questão de que até que não haja o empreendimento por parte de Santo Antônio com quem que ficaria essa garantia física o próprio doutor André tem uma sugestão de voto nesse sentido ficaria com o geral até que houvesse de fato o empreendimento por parte de Santo Antônio o outro ponto é como é que a gente faria a sessão de lastro que se for a sessão de lastro tão somente caso a energia alocada no MRE fique inferior à garantia física aí Santo Antônio teria um prejuízo porque teria que buscar lastro fora desses 22.3 quando a alocada fosse inferior então falta de minha parte um estudo para ver como é que a gente consegue resolver isso dentro do MRE é a mesma proposta eu como falei estudei o caso no final de semana estudei desde terça-feira para cá continuo com a mesma convicção de que aquele é o caminho regulatório adequado mas há essa questão ainda a ser dirimida por essa razão vou pedir vista e retornar com o caso quanto antes então sou citado à vista do doutor Julião agora sim é claro encerrada a 18ª reunião pública da diretoria boa tarde a todos e aí e aí